Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês aqui mais uma vez em volta da nossa fogueira. E é com muito prazer, né, que eu venho abrir o Storycast de hoje. Tem um cara muito especial aqui que escorrega, escorrega, escorrega. De tão seguro que ele era, ele se aposentou e ficou escorregadinho. Mas é um grande amigo. Pô, eu tenho o prazer de receber esse cara aqui hoje. E pra não deixar vocês ficarem de bobeira aí, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações. Fiquem espertos pra compartilhar com o mínimo de pessoas possível. Não precisa muito não, mas 10, 5 mil pessoas pra mim já tá muito legal. Cada um de vocês. Bota o dedo nesse like aí, porque é importante pra camara você deixar o seu like, compartilhar, porque o algoritmo entende que esse conteúdo que a gente faz aqui é interessante, é muito legal. Eu tenho certeza que ele pode ajudar você que tá aí do outro lado. Eu sou o Fernando Santos, capitão do Storycast. E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. Fala baixo. Tô bom esforço no último dia, foi cortar o cabelo, né? Foi esforço no cabelo. Eu ia cortar aquele dia, cara. Tu tava... Detalhe, tu é bem careca. Então, o crescimento é todo escaralhado assim, né? Não é uma coisa uniforme. Não é uma coisa coisa. Não, não. É bagunçado. Tudo esbranquiçado também. É mesmo? É. Eu não sei nem o que eu falo pra você depois do relato desse cidadão. Não é, só vou olhar o último episódio, você vai ver que vem de boné, vem que ir apresentar o programa de capacete. Pra esconder o cabelo que tá lá. Pariu. Eu não vou falar nada. Eu não quero passar esse constrangimento pro meu amigo que tá do outro lado da mesa. Galera, eu tenho prazer, depois do relato desse cidadão, que comprou 70% do cabelo que está na cabeça dele hoje. Comprei não. Eu remanejei. Compro. Remanejei. Eu tenho prazer de receber aqui hoje, galera. Um cara que é meu amigo, eu enfrentei. Ah, lembrei de uma coisa. Primeiro gol que eu fiz com o profissional foi nele. Porra, Germano. O cara, tu já vai deixar... Porra, tu vai... Não lembro. Porra. Foi coletivo. Eu nunca lembrei agora. Foi coletivo. Foi coletivo. Foi, foi, foi. Foi o prazer de receber. Foi coletivo, ele bota como se fosse oficial. Eu vou falar o nome. Eu nem perguntei como é que era o nome dele certo. Eu vou tentar aqui. Se eu tiver errado, ele me corrija. Carlos Germano Schwambach Neto. Isso aí. Caraca. Espresso é a good noite, irmão. Obrigado por ter vindo aqui, cara. Foi um prazer enorme. Ficou aqui com esse maneiro. Cara, foi muito bom poder te receber aqui. Schwamba Neto. Schwamba Neto. Caraca. Alemão, né? Mandou, né? É. É o Miranda, alemão. Porra aí. Caraca, meti um dói de pera aqui. Me respeitou, hein? Dantesha. Me respeitou. Primeiro gol que ele fez, eu vou te falar onde foi, Marcelo. Coletivo, pô. Na arena. Depois de ele ter parado de jogar. Na arena, na arena aqui na... Pé do Rio, em frente ao Rio 2. Marcos do Flamengo, ele fez um gol de capítulo. Caraca. Esse eu tinha esquecido. Não, eu só fiz esse. O outro que eu não lembro. Eu fiz outro, rapaz. Eu fiz o jogo valendo, pô. Eu lembrei... Bota no DVD? Oi? Tá no DVD? Bota no Google aí, pô. No Pai do Burro. Bangu? No Pai do Burro, no Google. Ah, entendi. Bangu. No Google, no Pai do Burro. Eu... No primeiro jogo. No primeiro gol como profissional. Estreia do Gamarra no Maracanã, pô. Flamengo e Santos. O Santos é uma máquina. Pois é, não foi nada. Lembrou? Lembrei agora, pô. O Denil balangou na esquerda, cruzou e eu... Pá! Se você falasse a porra antes, ele não ia vir, caralho. Mas tu vê... Assim, esse gol que tu falou daquele... Daquele jogo que a gente fez ali, é... Festivo. Eu tinha até falado que foi o primeiro que eu tinha feito em você, porque eu não tinha esquecido desse no Maracanã. Mas, pô. Esse no Maracanã também não lembrava, não. Cara, eu lembrei porque mandaram pra mim tem pouco tempo. Foi o time do Santos. Era Dodô, Edmundo, Rincon. Caio. Caio. O time dos caras é bom pra caramba. E estreia do Gamarra no Maracanã. Eu joguei por algum ano, devia estar machucado, alguma coisa parecida. E a gente ganhou de 3 a 0, que não era muito comum naquela época. Infelizmente, o time era bom pra caramba. E o Germano tava no gol. E eu, pô, acabei tendo essa boa lembrança. Acho que boa pra ele também. Porque é legal, né? Depois a gente foi se reencontrar no Vasco, né, Germano? Foi muito bom. Foi muito bom, a época boa. Legal pra caramba. A gente passou momentos de recuperação e de muita alegria, né, velho? Alegria, maneiro. Foi legal pra caramba. Porque tu chegou no Vasco pra trabalhar em 2008, né? É, final de 2008, ali, quando entrou o Roberto, né? Dinamite. Foi a mesma coisa comigo. Como treinador de goleiro. Mesma coisa comigo. É, legal. Era pra eu ter ido antes, só que o presidente anterior não queria muito a minha presença lá. É, tá bom. Mas tinha aquela confusão toda na política ali, né? Isso. O doutorito, na época, tava como presidente. Teve uma reviravolta ali que o Roberto entrou, né? No segundo semestre de 2008. É, aí eu cheguei também nessa época. Lá a gente cortou um dobradinho, mas depois ficou tudo bem. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Germano, fala pra gente como é que tu chegou. Conta um pouquinho lá do início. Porque a gente tava brincando, falando da Gazetinha, né? Quem não sabe, Copa Gazetinha era uma copa que tinha no Espírito Santo. A fase final era quando? Era dezembro ou janeiro, Germano? Geralmente em dezembro. Geralmente era em dezembro, né? Quando o Jank, que era o idealizador da Copa, né? A Gazetinha, porque a Gazetinha é por causa da Gazeta, né? É a filial da Globo. Sim, sim. No Espírito Santo. Então, ele era a repórter da Gazeta e montou a Copa Gazetinha, que já tem mais de 30 anos. Continua ainda a Copa. Continua... Só tá menos divulgada. Tá menos divulgada, é. O Jank já tá com uma certa idade. É um filho dele que tá tomando conta, mas tá bem mais tranquilo, né? Porque era nível de Itaça-São Paulo. Então, exatamente. Era nível de Itaça-São Paulo. Era categoria de sub-15, né? Para o Jantada. E aí, em janeiro, geralmente as finais eram em dezembro, por causa das férias escolares. Mas, em janeiro, geralmente ele fazia um nacional, que é ele puxava os times grandes do Rio pra poder participar. Pô, não, era legal pra caramba. E a gente tá falando sobre isso porque tem muito jogador bom no Espírito Santo. E na idade do Germano, tem uns caras aí... Do Germano, um pouquinho mais pra cima, né, Germano? Muitos jogadores se espalharam pelo Brasil do Espírito Santo, né, cara? E como é que foi com você? Foi da mesma forma, Fernando. A gente... Primeiro, o Vasco tinha um observador chamado seu Nelson Teixeira. O saudoso Nelson Teixeira, né? O senhor que trouxe o Giovani pro Vasco, me trouxe. Trouxe o Sábio pro Flamengo. Trouxe o França pro Vasco. Só uma turma boa, né? Porra, tá maluco, pô? Então, o seu Nelson era observador do clube, né? Do Vasco. Responsável por trazer os meninos capixabas. E era impressionante porque, assim, eu acho que ele tinha uma meta, né? Eu acho que o clube colocava uma meta pro seu Nelson, né? Tem que trazer um goleiro toda vez que vier um... E, geralmente, o pessoal desaga, né? Zagueiros e meio campo, né? Ele quase nunca trazia muito atacante. É, mesmo? O pessoal no gol e na zaga. E quando eu vim fazer teste no Vasco, eu joguei a Copacazetinha, o seu Nelson veio. Não, vou fazer um teste lá no Vasco, no Sub-15. Veio eu, veio três averos e um meia. Você vê. Veio três averos e um meia. Geralmente, o seu Nelson era encarregado de trazer cinco a seis meninos capixabas no mês de dezembro pra fazer o teste, pra ver se fosse aprovado em janeiro, fevereiro, depois do carnaval já. Voltava. Voltava pro clube pra seguir a vida dele ali dentro. E foi comigo dessa forma, né, cara? Foi em que ano, isso? Cara, foi em dezembro de 84. Em 1984. Maiara já tinha quantos anos em 1984, Maiara? É meio nascida. Ó, fala a verdade. Fica escondendo idade, não. Não, seu irmão Fernando tinha andado ali. Tá vendo? A mãe do Fernando foi registrair ele andando. É. Andando de bicicleta. Ele é tão jovem que ele era amigo da minha mãe. Pô, aí tu veio pro Vasco e foi tranquilo, seus pais deixaram, como é que foi? Minha mãe sempre foi muito, muito, mais minha mãe. Meu pai sempre foi boleirão, né? Ele gostou muito, me tira a jogar bola e tal. E jogava muita bola. Jogava mesmo na linha? Jogava num gol e na linha. Mais num gol. Ah, tá. Meu pai era da era, meu pai foi reserva do Castilho no Fluminense, né? Nosso Castilho. Naquela época não tinha muita, muita, muita evidência assim, né? Sim. Ele veio pro Flamengo, treinou com o Nelsinho e Carlinhos no Flamengo. Caraca. Morava no Morro da Viúva. Morava no Morro da Viúva lá com o pessoal. Tem até as fotos dele lá, antigona, no jornal, com o pessoal. E depois foi pro Fluminense, ficou ali com o Castilho treinando numa época. Aí teve uma contusão num punho, voltou pra cidade, aí arrumaram um emprego no banco pra ele, no Baneste, no Banco do Estado. Ah, e antigamente era status trabalhar em banco estatal. Aí ele falou, pô, vou fazer o quê no futebol? Vou ficar aqui no banco, né, cara? Tá tranquilo, e não voltou mais. E aí eu... Minha mãe que falou, não, pode ir embora. Eu tava numa cidade jogando nas finais. Quando o senhor Nelson me convidou, em Guaçuí, sabe? Próximo à minha cidade, no Espírito Santo. Ela falou, mãe, orelhão, né? Aí eu falei... Já vai cobrar. É, vai cobrar. Nove, tá, 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 tá. Mãe, tô indo pro Rio fazer teste. Ela falou, pode ir, meu filho. Assim mesmo. E tu foi do dia... Não, não, não. Voltei pra casa, né? Ah, tá. Mas ela achou que fosse dele mesmo. E ela falou, pode ir. Se assustou quando chegou em casa. E o legal é que... Não, o legal é que a galera não entende que você ia pra rua e a pessoa, a família só sabia que você estava vivo quando chegava em casa ou quando ligava. Chegava em casa, é. Os pais falaram, ó, acendeu a luz do poste pra casa, meu filho. Assim mesmo, na rua o dia todo. Interior, né, cara? É bom demais. Qual é o nome da cidade? Domingos Martins. Domingos Martins. 40 quilômetros de... 40 quilômetros de Vitória. Pertinho, né? Pertinho. Tudo isso é pequeno, né? Região serrana, colonizada por alemães e palmeiranos e italianos. Por isso, essa sua carinha de europeu, esse nome alemão. Até a minha cidade é muito alemão e italiana. Aí sobe um pouquinho mais pra venda nova dos imigrantes que já é italiano. Então, é legal, maneiro. Maneiro pra caramba. Muito bonito. Como é que é a chegada no Vasco, cara? Pô, tu chega no Vasco, goleiro canhoto. Canhoto. É isso aí? É, tem várias histórias, Fernando, que, assim... Engraçado esse negócio do futebol. Era pra ter sido jogador de futebol. Tava escrito pra eu ser jogador de futebol. Porque eu fiz muita merda pra isso não acontecer. Muita, mas muita merda. Bem-vindo ao clube. Histórias, né? É isso, é verdade. Cara, é muito engraçado. E aí foi acontecendo. Conta uma dessas histórias pra gente. Que merda que tu fez? A primeira... Só ficar com inveja. Começou na Copa Gazetinha, né? Eu jogava... Eu não joguei pelo time da minha cidade. Joguei pelo time de Viana. Que faz divisa. Já entre Vitória e Domingos Martins. Sim. O time da minha cidade não competia com a Copa Gazetinha. Um belo dia... E eu jogava na linha. Um belo dia nós fomos fazer um amistoso contra o time do Viana. Jogava de que na linha? Jogava de ponto esquerdo. Aí fui pra lateral esquerdo, joguinho. Aí fui. E na cidade do interior eram duas escolinhas. Escolinha titular e escolinha reserva. Estou naquela faixa etária de 14 anos, 13 anos. Eu era da escolinha reserva. Aí o goleiro da titular não foi. Ó, vamos jogar contra o Viana. Vai no gol. Eu falei, eu vou no gol. Fui bem pra caraca no gol contra o Viana. Semana seguinte, o treinador do Viana baixa na minha porta. Falei, a gente vai jogar a Copa Gazetinha. A gente não tem goleiro. Você vai? Eu falei, eu vou. Vou. Vamos embora. Jogamos. Aí classificamos pras finais. Na cidade. Naquelas... Sim, certo. 16 equipes ali que tinha a Copa Gazetinha. A gente classifica pras finais. Que seria em Guaçuí, né? As finais. Viana. O que que acontece, Viana? A gente que na semana de se preparar pras finais... Aí eu esqueço o Viana, eu volto pra minha cidade. A gente só vai se preparar 10 dias antes da... Né? Junta os meninos ali que foram e... Estavam inscritos e vão. E vão. O que que aconteceu? A desportiva ferroviária, que é um time tradicional no estado, né? Um dos maiores times do estado. Não classificou. O treinador do Viana fez o quê? Pegou todos os meninos da desportiva. Juntou com os nossos. Aí eu... Caraca. Dezembro. Férias. Vou ficar na reserva? Pô, o cara joga capixaba. Eu jogo o interior, futebol de Vaz, não vou mesmo. Tu achou que o cara ia ativar no ponto. E eu conheci o cara, o Dierley, que é meu amigo até hoje, né? E era bom o goleiro. Pô, garrava pra caraca. Falei, pô, vou ficar na reserva do cara um mês. Pô, vou perder minhas férias. Pô, pegando passarinho pra piscina, não vou não. Aí, cara, o que que eu fazia? Eu pegava o ônibus na cidade, descia. O campo do Viana era embaixo da BR, assim. Até hoje, no mesmo campo. Eu ficava olhando os caras treinar, pegava e voltava. Não treinava. Aí pra tua família, eles achavam que você tinha que treinar. Eu treinava, tô treinando. Filha da mãe. Pô, no dia da viagem, o cara... Bateu lá na tua casa. Falei, poxa, aí minha mãe, né? Minha mãe era zangada pra caramba. Invocada. Falei, poxa, o Germano não apareceu? Ela falou, não apareceu. E eu, já com o olho desse tamanho, o pau vai cantar, né? Caraca, eu falei, pô, cara. Aí minha mãe falou, você assumiu o compromisso, cara? Tu vai. Aí o cara falou assim, Germano, eu não vou te deixar na mão. Viaja com a gente. E os caras treinavam a semana toda, eu não bati um tiro de merda no treino, nem apareci. Ela enrolou o colchão, né? Enrolava o colchão, porque a gente dormia em colégio. É verdade, com a Gazetinha na colégio. Enrolou o colchão, mochila, viaja pras finais. Aí, Fernando, o cara falou o seguinte, olha só. Montou o time pra estreia, né? Vai começar com o Dirley, o goleiro, titular. E o Germano vai jogar o próximo jogo. No jogo que eu joguei, tava o cara do Vasco lá. Cara... Eu falei pro Vasco fazer um teste, eu falei, vambora. Ainda bem que eu não fui treinar um dia. Pô, cara, olha só, Fernando, cara, as coisas acontecem, cara. Cara, não... Vou, vou, claro que eu vou fazer teste no Vasco. Aí, caralho, é mesmo, cara? Assim mesmo. E o Dirley ficou lá. E o Dirley ficou lá. E o Dirley ficou lá. Porque a Esportiva já é um clube federado, né? Já é federado, ele não podia tirar. E na época da Esportiva, eu jogava a seriado brasileiro. Rio Branco e Esportiva. Isso, caralho. E aí, é federado. E os caras, pô, vamos pra Desportiva fazer teste? Eu não, vou pro Vasco. Mas tu veio e já passou de... Então, essa foi a primeira... A primeira... Primeira merda. Merda. Eu venho pro Vasco, jogo infantil. A gente é bicampeão infantil. Você jogando. Mas jogando no titular do Vasco. Não, não, no infantil do Vasco. No infantil do Vasco. 15 anos. Pra galera entender, infantil é sub-15. Sub-15 hoje, é. No ano seguinte, eu subo pro sub-17. Sub-17, juvenil. E o goleiro do sub-17 era um capixaba também, o Marcelo. Que era o ano dele jogar. É, é isso. Aí a gente vai de festa. Quando a gente volta, eu tô ali umas duas semanas treinando, eu ia ser reserva, né? Vou pra casa. Não vou ficar um ano na reserva morando em base da arquibancada. Não vou. É, verdade. Verdade, verdade, verdade. Porque tu... Fugir da concentração, porque eu era de menor, tinha que ter autorização, a gente tinha dos pais, né? Pra poder virar de onde. Caraca, Dilma. Peguei um dinheiro, comprei passagem, Espírito Santo. Duas semanas depois, eu... Pô, quero voltar. Os caras não. Vai voltar? Não. Ele falou o negócio do goleiro canhoto. Por isso que eu vou chegar nesse ponto aí. Aí o supervisor, na época, falou, não vai voltar mais não. Até me mandou mensagem hoje, o Bressan. É mesmo? O supervisor, é. Caraca. Ele falou, não vai voltar mais não. Eu voltei a estudar na minha cidade. Pô, cinco meses, Fernando, na minha cidade, já estudando. Normal. E tua mãe falou o quê? Minha mãe, pra ela, tá tranquila. É, você falou que tinha fugido? Tu falou que tinha fugido? Falou. É porque eu bati de surpresa em casa. É isso? Pô. Ela, pô, lógico, puta. Pô, podia ter avisado, né? Se acontece alguma coisa. E eu já estudando em casa. Aí o seu Nelson Teixeira, o seu Nelson, que me levou, tentando, vez em quando. Pô, vamos trazer o garoto de volta. Deu saudade de casa, pô. Muito novo, 14 anos. É, os caras não têm ideia. 15 anos. Não, não, não. Então, tinha um diretor que tomava conta da base, o seu Alfeu. Um belo dia, ele chegava e falava assim, mas cadê aquele goleiro canhoto que eu gosto? Cara... Aí o senhor falou, pô, mulher que deu saudade de casa, não quero deixar ele voltar. Ele falou, não, eu quero ele aqui amanhã. Aí eu volto. Pô, crente que tá... Pô, vou voltar por cima, o cara pediu pra eu voltar. Moral, moral do voltar. Eu que não queria ser reserva, eu fui pra quinto reserva. Eu nem treinava, Fernando. Era menino pra caramba, né? Titulado na reserva. Tu ficava atrás do mais novo de... Pô, era o quinto reserva, eu não treinava, cara. Eu ia pro Tênus Coletivo comendo solta ali. E ficava só atrás do novo? Pô, depois eu entrava. Só treinando específico. Depois eu ia embora pro... Pra dormir embaixo da arquibancada. É, voltava, treinava específico e voltava. Pra São Januário. Mas aos poucos fui ali. Onde é que vocês treinavam nessa época? Interessante. 24º BIB, aqui perto da ilha. 24º BIB, na ilha. Direto, aí eu ficava ali treinando especificamente com os caras. O coletivo comendo solta e ia embora, não treinava. E na aeronáutica aqui, perto de Manguinhos, aqui. Aeronáutica, você sai de São Januário, tem uma pontezinha. A gente ia andando, cara. Cone no ombro. Sim, 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 sim. Cara, eu aos pouquinhos fui treinando, daqui a pouco já tava jogando, cara. No time do Juvenil. Você, pra retornar, retornou em último. Em quinto, era o quinto. Aí quando eu treinava, treinava, ganhando posição, ganhando posição. Ganhando posição, ganhando posição. Aí, pô, eu não posso voltar pra casa. Pô, os caras já me trouxeram de volta, né? Aí eu começo a jogar no Juvenil, Seleção Infantil. Primeiro, primeiro tiro de meta eu comecei a bater. Eles me convocaram. Tinha alguém me vendo. Então, era pra ser jogador de futebol. Se ia ser no Vasco, não sei, mas... Jogador, tu ia ser de futebol. Vamos conversando que depois tem mais uma cagada. No final de tudo ainda, tem uma cagadinha ainda. Puta, que pariu. Cara, foi seleção de base, isso é importante pra caramba. Pô, e na época era uma, assim, uma disputa, né, Fernando? Você, assim, quando os meninos iam, e o Bismarck, o Willian, pô, a gente ficava tudo bobo, né, cara? Morava com a gente, ganhando concentração. Sim. Pô, e eram nossos ídolos, né, cara? Pô, o Bismarck, o Willian, turma toda, Lira, Mazinho, cara. Os caras iam convocados, a gente ficava, pô, que legal. Doido pra ser convocado. É porque hoje, quando o moleque vai convocado, tu sabe o que acontece lá. Antigamente, tu não sabia o que que acontecia. Tinha uns observadores também dos times, né, que olhava o Flamengo jogar, Vasco, Corinthians, e fazia a convocação. Isso, isso. E a gente, era uma expectativa danada. Aí tu ficava pensando, o que que esses caras faziam lá na seleção? Porque não dava pra saber o que eles faziam. Tu não tinha vídeo, não tinha foto de porra nenhuma, ninguém sabia como era a Granja Comaria, a Granja Comaria era o, nem devia existir a Granja Comaria ainda. Foi quando eu fui nessa de infantil, porque foi, tava inaugurando a granja. Inaugurando a granja. Inaugurando a granja. Isso em, sei lá... 86. 86, caraca. Tempo, hein? Eu tava nascendo. Não. Tu podia estar nascendo pra política. Nascendo pra política. Foi o ano que você se candidatou a vereador lá. 88. Em Brasileiro Estante. Muito maneiro. Eu fiquei perto, quase que eu acertei. Pô, não, do caramba, pô. Essa turma da Gazetinha, que eu vou dia 9 agora lá no Espírito Santo, de julho, a gente vai fazer um joguinho. A gente sempre faz um... É mesmo? Tem um grupo, reuniu. Caraca, maneiro. Pô, muito maneiro, cara. Pô, tem quantas ambulâncias em volta da... Tá bom, pra nada. Tem uma turma que abusou. Pô, velho. Pô, dessa Gazetinha aí... Pô, é tudo 5 para 1 para 5. É verdade, pô. Tem que ficar esperto, pô. Muito maneiro, cara. Ainda mais quem foi atleta e não faz bosta nenhuma. Não pode. Eu já não faço o que eu não vou parado. Já não consigo nem pra lá nem pra cá. Eu tava lembrando do Maracanã em dezembro. Não faz, não, cara. Pô, deu uma merda até em casa. Do negócio do Zico. Galera, estava o Zico... O maravilhoso Zico, ele faz todo o fim de ano, como sabem. Um futebol que o Germano... É... Figura carimbada sempre. Carimbada. Desde sempre. Desde o CFZ. Desde o CFZ. E aí... Olha o que aconteceu aí pra galera, meu irmão. Melhor você dizer. Cara, André, sabe que no CFZ eu também defendi um pênalti do Zico. Só que ele fez no rebote o gol, né? Tá tranquilo. Ameniza o problema. Dividiu as glórias. Você defendeu... Não, não, não. O rebote não, voltou o pênalti. Ah, voltou o pênalti. Alguém invadiu a área. Cara... Ô, mas... Fernando, você tava lá, cara. Eu tava lá. Porra. Eu vi. Pênalti. A gente já tomando um coco de três. Já tava três, já. Dois ou três. Os caras... Uma fumaça no galão. O Renato já abafado. O gaúcho. A veia dele já grossa. De tanto correr errado. Quase tendo um infarto. Sorim também. Aí... Pênalti. Pô, aí vem o Renato e o Sorim. Pô, cai pro canto de cá. Eu falei, não. Fica tranquilo que eu vou pra aquele canto ali. Tranquilo. Certo, né? A gente combinou. Mas nisso que o Renato fala, ele sai... Ele fica com o Zico ali uns dois minutos no ouvido do Zico, na resenha ali, abraçado. Eu falei, pô, aí mandou o galinho chapar no outro lado, né, cara? Eu vou me esborrachar pro lado de cá. Tudo, tudo, tudo. Tá tranquilo. Tudo organizado. Cara, quando eu pulo, vem a bola na minha direção. Eu falei, o que eu faço? Falou de braço. Pô, a mão de jacaré não tem como tirar a mão, cara. Aí eu defendo. Aí o pessoal vem, abraça e tal. Aí eu já saio, já tá... Quando eu já saio, já vem um Ramão com... O que você foi fazer, cara? Era o Ramão, Ramãozinho. Ramãozinho. Aí eu sempre saio no intervalo. Eu sempre saio no intervalo. E eu já vou pra arquibancada pra tirar foto com a minha família. Minha esposa e minha filha. Cara, tudo bicudo. Tudo bicudo. O que você foi fazer, cara? Porra, que merda. Tudo bicudo. Papai, minha mulher, a Ana. Carlos, porra. Tudo com vergonha. Pô, todo mundo xingando a gente. A torcida deu aquela velha maiada. Bola recuada. Eu dominava, caraca. Aí, o Renato deve ter feito sacanagem. O Renato deve ter feito sacanagem. Ó, falei pro Germano pular pro outro lado e falou o lado que... Não sei, cara. Não queria acontecer ali, cara. Porque o Galo não ia errar, pô. Deve ter sido o Renato. Porra, e... Tanto é que logo depois tem um pênalti do Júnior. O Júnior chapa. Eu vou pro mesmo canto. Onde o Zico bateu o pênalti. O Júnior fez o gol bonitinho. Tranquilo, todo mundo feliz. Caraca. Não tem responsabilidade do Goleiro. Cara, eu lembrei disso aqui agora, cara. Eu até falei, eu falei, Germano, tá de sacanagem, né? Eu falei contigo, eu tava no intervalo. Oi, eu tô indo embora, né? Já tinha... Todo mundo já quase apagaram as luzes já. O pessoal só tava esperando o Zico. O Zico é sempre o último açaí, né? Sim. Porque ele atende todo mundo, cara. É, ele é forte. Tanto é que eu levei algumas duas famílias no gramado pra tirar foto com ele. Depois do jogo, já tinha tomado banho. Todo mundo indo embora. Tá o Zico lá falando com todos, tirando foto e atendendo todo mundo. Ah, eu tô indo embora. E o Júnior, filho do Zico. Ah! Mas no ano que vem vai ser difícil, hein? Eu falei, pô, Júnior, até você, cara. Cara, eu levei nessa porra aqui, cara. Cara, eu não tinha como... Porque na hora eu falei, ô, tá de sacanagem, Germano. Mas eu jogo na conta do Renato. Jogo na conta do Renato, Renato. Sacana. Vem graveiro, fala pro cara. Sacana. Não, o Renato é sacana pra caramba. Vamos lá, Germano. Tu jogou em alguns times emblemáticos do Vasco, né, Brani? E um deles, pelo que eu vi, tu era muito jovem, né? Você tava no Vasco, no Brasileiro, de 89, mas não era profissional ainda, né? Ou já era? É, só treinava. Não era, não. Só treinava. Era amador. O titular era o Acácio, né? Aí você subiu em 90 ou 91? Em 90. Em 90. Em 90 você já era o terceiro reserva. O segundo. É, terceiro, quarto. Ficava brigando ali. Brigando entre os goleiros. Onde eu vou chegar na terceira cagadinha, né? Então, por favor, adora. Eu quero saber disso, porque a ideia nossa aqui é contar as histórias do porquê você se transformou no que você se transformou. E dentro desse processo acontecem alguns erros, né? Que a gente tem que superar, né? Claro, claro. Não é isso, Germano? Exatamente. Em que momento que você começou a ver brecha pra se tornar o titular mesmo do Vasco, assim, de começar a ter a jogar? Quando foi o seu primeiro jogo no profissional? Fernando, meu primeiro jogo no profissional foi em 90 mesmo. Acho que foi num torneio de verão que teve. Um torneio de verão. É, de verão. Porque os quatro grandes do Rio ficaram fora de uma classificação pro brasileiro. E fizeram um torneio pra não entrar de férias muito cedo. Ah, sim, sim. E fizeram um torneio. O único que não participou foi o Flamengo. Aí jogou, acho que foi o Madureira no lugar do Flamengo. E teve esse torneio de verão. E o Acá virou pra mim e falou, pô, quer jogar? Eu falei, quero. Falei, pô, polgadaço, né, moleque? E joguei isso em torneio de verão e a gente foi campeão. Foi minha primeira participação no time principal do Vasco. Caraca, aí, pô, assim... Já fazendo merda no jogo. Tomando frango. Primeiro jogo que eu... Tomou frango. Tomou Madureira, né, conselheiro Galvão. Lá, conselheiro Galvão, tomou frango. Tomou o Bugica, cara. Porra, o Bugica, ele era do Madureira? Tava no Madureira. Ah, ele tava no Madureira. É, já... Tinha ido pro Madureira. O Bugica... O Bugica é o mesmo, né, que era do... É, isso, já tinha. Que era do Flamengo, esse mesmo. Que fez gol no Vasco, gol do título de Carioca, de quando? De... Caraca, agora... Numa semana, o Bugica fez dois gols contra a gente no Sub-20. O Flamengo foi campeão. Caraca. E uma semana depois, fez dois gols contra um profissional. O Flamengo é campeão. Caraca, maneiro. Aí, fazer o seu primeiro jogo. Então... Como é que você foi surgindo ali? Porque pra goleira é muito difícil, né, velho? É muito difícil. Aí que eu digo que as coisas têm que acontecer no... Assim... Tem qualidade, tem capacidade, mas tem que ter uma pitadinha de sorte também pra estar te acompanhando. Apesar de algumas decisões malucas tuas, né, de não querer ser reserva. Eu tô subindo um profissional. Sai de 89 pra 90 ali. Era o Marcelo, o goleiro do Sub-20. Sim. E o terceiro profissional. Na minha, ele já era o terceiro profissional. Era Cássio, Regis e Marcelo. Que eram dois profissional também. Esse que eu não queria ficar na reserva dele no Juventus. Ah, já era o meu. Ele era o terceiro. E eu jogando no Sub-20 e treinando no time em cima. Eu treinava e jogava no Sub-20. E nessa época eu já tinha pegado todas as categorias de base, Fernando. Todas elas. Seleção. Novos, Júnior. Jogava campeão sul-americano, mundial de Júnior. Jogava campeão sul-americano. Eu era o principal do Sub-20. E o quarto do principal. O titular do Sub-20 e o quarto do time principal. Chegou uma época que estavam todos os jogadores do Sub-20 do Vasco estourando idade. Não ia subir todo mundo e o time era muito bom. O Vasco começou a fazer parcerias. Fez uma parceria com o Madureira. E fez uma parceria com bom sucesso. Na época. Para emprestar uma turma para o Madureira. Para a gente não perder os jogadores. E uma turma para o bom sucesso. E eu tinha mais um ano de Sub-20. Eu não precisava ir para lugar nenhum. O Marcelo, que era o terceiro goleiro profissional. Sim, eu vou. Eu quero jogar. Quero aparecer. Eu falei, Marcelo. Falei, não, tem que jogar. Pô, estou no terceiro goleiro do Vasco. Também não queria ficar na reserva, eu acho. Aí ele foi para o Madureira, o Marcelo. Foi no melhor time. Pegou os melhores jogadores. O Sub-20 do Vasco foi para o Madureira. O Marcelo foi titular lá, a turma toda. O que o Vasco ia fazer? Ia me pegar e mais os outros jogadores que sobraram, para o bom sucesso. A Luísa aí estinou com a nossa supervisão na época. O diretor do Sub-20 falou assim, não, o Germano, mas os outros jogadores vão para o bom sucesso. Eu falei assim, eu não vou. Pô, eu volto para a minha cidade e vou estudar, cara. Tua vida toda aqui dentro para... Não, eu não vou. Se não der para jogar, não subir para o time principal, eu vou para um outro time. Mas não... Eu quero tentar aqui. E tu da tua idade de 20? Eu falei, eu tenho um ano ainda de Sub-20, gente. Eu posso jogar e depois, a gente não sabe o dia de amanhã. Aí ele disse, pô, o que você decidiu, eu assino embaixo. Pô, foi firme para caramba. Mas ele não falou assim, não. Que, que, que... Que, 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 que... Você falou? Pode fazer isso. Mas é assim, pô. Meu amigo, pô. Meu irmão. Faz aço. Porque ele, assim, o Isaías... O Isaías era muito conhecido do meu sogro. Olha só, cara. Na época do Flamengo. Minha esposa nadou no Flamengo há 10 anos. Ele era o supervisor na época da natação ali. E tinha uma amizade. Aí eu falei, Germano, o que você decidiu, eu apoio. Eu falei, beleza. Então, eu não vou, Isaías. Eu vou ficar no Sub-20 do Vasco. Fernando, cara, o que é mais sagrado, cara? O Marcelo foi para o Madureira. Na semana que o Marcelo vai para o Madureira, passou essa semana. Na outra semana, o Regis termina o contrato. Quem foi para o banco, profissional? Você. Vasco e Flamengo no Maracanã. 140 mil pessoas. É uma semana depois. Eu estou batendo aqui. É assim, cara. E se eu vou? Se eu fosse, não estaria na... Coragem, maluco. Não estaria na reserva do Acácio naquele jogo. Verdade. Entendeu? Com o coração batendo num gogó. E quanto foi o jogo? Com o... Um a um jogo. Eu com medo do Acácio machucar. Marcelo, meu coração já batia aqui. As pernas tremendo. Tremendo. Cara, gente pra caralho. Não, e Flamengo de 90 aí? Dois? Não, 90. 90? 90. Pô, Flamengo de 90... Não, 89. 89? 89, é, 89 isso. O Vasco campeão, o Vasco campeão brasileiro esse ano. Campeão brasileiro, é. Time bom do Vasco também, né? Time massa, time massa. Eu fiquei no banco, cara, nesse jogo. Campeão brasileiro, então, pô. Não, mas não foi. Não foi do brasileiro, não? Não foi do brasileiro, não. Foi do brasileiro. Cara, que... Já quero te dar mais um brasileiro, tá vendo? Pois é. Parceiro. Não, mas eu já treinava com os caras. Já treinava com os caras. Campeão também, campeão. Me considera, né? Campeão também. Porra, e tu não foi? Pô, eu fiquei no banco. E ficou no banco. Do Acácio. E os caras que foram? Pô, alguns voltaram e outros não. Né? Pros times que foram emprestados. Uns continuaram jogando no Madureiro depois. Bom sucesso. Até foram pra outros clubes. Né? Mas não. Alguns e outros voltaram pro Vasco. Caraca, Bruno. É assim. É muita, muita. Galera, eu não falei. Mas... Eu ia falando no final, mas é bom falar. Pra quem não conhece entender o tamanho desse cara. O Germano é tricampeão carioca 9-2, 9-3, 9-4. Depois ganhou 9-8. De novo. Taça Guanabara e Taça Rio. Vou falar, porque também é título, né? 9-2, 9-4, 9-8. Taça Guanabara. Cadê? 9-2, 9-3, 9-8, 9-9. Taça Rio. Se ele ganhou a Taça Guanabara e a Taça Rio em 9-2, quer dizer que ele foi campeão direto. Que não teve final. Pra galera entender. Campeão brasileiro em 97. Aquele time... Aquele time mais ou menos que bateu quase em todo mundo. Timasso do Vasco. Campeão da Libertadores em 98. A única Libertadores do Vasco. O Germano foi importantíssimo. Campeão do Rio-São Paulo. Goleiro de seleção. Campeão sul-americano sub-20, 88. Copa América em 97. Copa do Mundo em 98. Ele era o reserva imediato do Tafarel. Isso é importante dizer porque o Tafarel é o Tafarel, né? É o Tafarel, né? É o Tafarel. E você ser o primeiro, o imediato. Isso é importante pra caramba. Foi o melhor goleiro do brasileiro em 94, é isso? 94. Charles Miller, né? Charles Miller. Ganhou o Charles Miller em 94. Era um prêmio que dava para os melhores atletas, né? O Germano, muito merecidamente. Eu era muito novo. Eu não vi, mas ele deve ter merecido ganhar. E a bola de prata da Placar em 97, que é aquele time do Vasco. Quase todo mundo levou a bola de prata. Só pra gente entender o tamanho desse cara que tá aqui com a gente hoje. E em 92, o time do Vasco era uma máquina também? Uma máquina também. Uma máquina também. E você tava começando tudo. Você não era goleiro ainda? Então, muita coisa, Fernando. O que acontece? Em 90, eu jogo, porque o Acácio deixou jogar ali no profissional. Em 91, eu fico na reserva do Acácio. Por que eu dei muita sorte? Porque em 91, o Acácio completa 10 anos de clube e automaticamente ele tem um passe livre. E pintou um clube de Portugal pra ele ir embora. Aí, conversou com o presidente. Não, presidente de calçada, eu posso ir, o Germano tá preparado, tem condições de assumir a baliza e tal. E ele foi pra Portugal e eu assumo em 91, o Carioca. Depois, no Brasileiro, eu joguei duas partilhas no Brasil de 91, contra... Botafogo e São Paulo. E depois o Acácio sai do Vasco e vai pra Portugal. E eu assumo no Carioca, de 91. Porque o Vasco não vai tão bem. E tinha... Pô, grande jogador de Bebeto. Tuma... Timaço também. E a gente não vai bem no Carioca. Em 92, o brasileiro era no primeiro semestre. É mesmo? Era, era. Em 91 e 92, primeiro semestre. Caraca. O que que acontece? Fernando, eu vou pra seleção pré-olímpica. E eu já era muito jovem. Eu tinha 21 anos naquela época ali. 21 pra 21... 21 anos eu tinha. Eu ia fazer 22. Tu foi pro pré-olímpico de Barcelona? Não, eu fui pra pré-olímpica. Eu fui pro pré-olímpico, né? Pré-Barcelona em 92. Era o Ernesto Paulo, o treinador. Caraca, maneiro, hein? Turma toda, Marcelinha, aquela turma toda, cara. Djalma, Timarço. Timarço mesmo. Bismarck. Pô, Timarço, Timarço. Pô, tá doido. Então eu vou pra pré-olímpica. E o que acontece? Pô, Germano... E tinha aquela máxima, que goleiro bom só depois dos 25, 26 anos, né? Maturação era mais grande. É, mais experiente. E eu brigava com isso, Fernando. Falei, cara, como que... Tá bom, me deixa no banco de reserva até os 26 anos e me coloca pra jogar. Eu tenho que jogar, gente. Claro. Pô, só vai pegar experiência jogando, errando, acertando. Então eu comecei novo no Vasco, com 20 anos, 19 pra 20 anos. E com 21 eu vou pra pré-olímpica e saio do gol do Vasco e ia começar o brasileiro. Pesado. Aí o Vasco assim, pô, e era o Márcio goleiro. O Márcio, eu lembro do Márcio. No reserva. Mais novo ainda do que eu. Aí o Vasco falou, não, a gente não pode começar com o Márcio muito. O Germano já é jovem. O Márcio mais novo ainda. Aí repatriaram o Regis. O Regis que volta pro Vasco. Vem de Portugal, volta pro Vasco. E joga o Campeonato Brasileiro de 92. E quando eu volto da pré-olímpica, o Vasco já tá com 5, 6 vitórias na frente dos outros. E não tinha como eu entrar no lugar do Regis. A gente vai até afinar muito bem. Tanto é que se fosse ponto corrido, o Vasco... Era campeão. Terminado com 15, 16 pontos na frente dos outros, do segundo, cara. Pô, o Ávila falou isso aqui. Então, aí vai pra aquele mata-mata, né, da final que a gente... Quadrangular. E a gente é eliminado. O Vasco é eliminado. Foi pra final. Falamengo e Botafogo. Isso, isso. Isso, verdade. Não, a galera entender que antigamente o Brasileiro era híbrido, né. Era ponto corrido. Isso. Até um certo ponto. Primeira fase. É isso aí, classificava um 8, o melhor contra o pior. Isso veio depois. Você fez duas chaves de 4. Separavam duas chaves de 4. Jogava e saia o campeão, saia os dois primeiros. Tinha bem de pontos corridos. Entendi. Pra jogar. Mas como é que essa chave era definida? Eram os melhores? É, eu acho... É, aí eu já não sei muito bem. Se era sorteio, alguma coisa, né. Se pegava o Vasco, que era o primeiro, juntava com o último, mas... Isso, entendi. Eu não sei se era sorteio. É, é. Eu sei que caiu o Vasco e o Flamengo na mesma chave. Vasco, Flamengo e Santos, eu acho. Na época, em 92, isso. E tinha mais um time que eu não me recordo. E o Vasco não consegue a pontuação, o Flamengo consegue. O Flamengo conseguiu a pontuação. E o Flamengo vai pra final com o Botafogo na outra chave. Tem até uma história que eu quero te falar. Também tem um time maço, o Botafogo. Não, um time maço do Botafogo também. Um time bom pra caramba do Botafogo. Carlos Alberto Dias, Valdeir, Renato Gaúcho. Um time maço. O Mauro tava lá já, não. Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto Santos. Não, o time do Vasco do Botafogo também era bom pra caramba mesmo. E aí o Vasco não... Como o Vasco desclassifica na... Nesse brasileiro. No Carioca já, desse mesmo ano, eu começo a jogar. A gente faz aquelas excursões de meio de ano. Sim, sim. Junho e julho, né? Sim. Aí vem o Joel pro Vasco como treinador. Era o Nelson Rosa antes, no brasileiro. Aí o Regis sai do Vasco e o Joel começa a me dar... Botar, colocar pra jogar de novo. A gente faz a excursão, eu vou bem. E a gente começa nesse campeão de 92 que a gente campeão invicto. No Carioca. É eu já jogando já. É, e enfrentou o Flamengo campeão. Campeão, exatamente. Flamengo campeão, você deve ter vencido. Aí, no dia, você já veio pro Vasco, né? Já veio jogar no Vasco, com o Alberto Dias. Esse caso, o Alberto Dias jogou no Vasco mesmo. Aí, gente, Timasso. Ah, não, time bom pra caramba. Vocês ganharam em 92, 93 e 94. 94, né? É isso? Isso. Cara, acho que é o único tricampeonato do Vasco, na história do Vasco, esse de vocês. Você jogou os três anos. Os três anos. É, depois de 92, eu jogo esse Cadioca de 91, mas depois de 92, quando eu assumo a baliza do Vasco, eu vou até 2000, sem, até final de 99. Lembra da história aqui que tu me contou quando a gente tava junto no Vasco lá? Eu anotei, só anotei aqui. Quando aquela história da renovação, que tu foi renovar o contrato com o falecido Eurico, você e teu empresário, sentado na frente do Eurico, afastinado, né? Ó, afastinado, sabe? Essa história é uma maneira mais rápida. O Marcelo, o Marcelo, sacanagem não, ó. Ó, mas aí tu... Eu já sei com quem te contou essa história, foi o Ricardo Rocha que te contou. Então foi você que me contou isso lá no Vasco. O Ricardo Rocha não pode me ver, cara. Fala, Germana. Cara, acho que só no Brasil acontece essa história. Eu já bem, na época, no Vasco, já... E a gente ia renovar o contrato... Foi qual o ano esse, cara? De 90... Em 97 eu tive problema com o Vasco, com o negócio de renovação. Acho que foi em 96, 95 para 96, ou um pouco antes. Ah, depois do tricampeonato carioca. Depois do tricampeonato carioca. Exatamente. Porque o Ricardo tava no Vasco. Ele tava no Vasco. Em 94, é. Não, porque é bom pra galera entender, porque antigamente tinha uma coisa chamada lei do passe. É bom repetir, né? Não tem jeito, tem que repetir. Lei do passe. O jogador, ele era, entre aspas, propriedade do clube. Do clube. Ele tinha que... Patrimônio. 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 Boa. Patrimônio. Muito bom, doido. E ele tinha um contrato, que entre aspas era vitalício, né? Que ele era patrimônio do clube. Ele renovava o contrato. Ou não, se ele não quisesse renovar o contrato, ele ficava lá treinando ou não. Mas ele não podia assinar com ninguém, não é isso? Ninguém. Não é isso? E com um certo tempo, seu passe é fixado na federação. Entendi. Foi o que aconteceu na vinda do Bebeto pro Vasco. Isso, isso, isso. O Bebetinho ficou com o passe fixado na federação, o Vasco foi lá e... Pagou. E depois o Bebeto quis vir, que também tem que ter assinatura dele, veio pro Vasco. Isso lá em 89, né? Isso, 89, verdade. E todo jogador era dessa forma, né? Comigo aconteceu isso em 97, antes do brasileiro, cara. Eu fiquei com o meu passe fixado na federação, quase saí pra outros clubes, né? É, eu li, eu li. Vamos falar disso depois, vamos falar disso depois. Mas conta essa história aí. O meu empresário era o Aurélio Dias. Boa noite. São os nossos aldeus, Aurélio Dias. Engraçado pra caraca. E era o empresário meu, do Valdir, do Pimentel, da turma toda ali, né? Leandro Lávez, daquela turma toda ali do Vasco. Gente boa pra caraca. Não sei se o Leandro tava com ele também, mas tinha uma turma. A Hilton, também, acho que eu conheci ele na época com a Hilton. Uma porrada de jogador do... Tinha uns 10 jogadores da base do Vasco com o Aurélio Dias. A renovação foi depois de 94, já começando a ir pra seleção brasileira principal. Pimentel com condições também, jocando pra caramba. Aí entra na sala do doutor Eurico pra falar sobre o contrato, né? Aí tá sentado a Aurélio Dias no meio, Pimentel de um lado e eu do lado de cá. Ah, o Pimentel tava junto. O Pimentel tava junto. O Pimentel ficava assim na cadeira. Ficando, tá nervoso, pô. Tinha um medo do caraca, de Aurélio. Ficando, fibraço, fibraço. E o doutor Eurico aí... Aí começou o doutor Eurico a falar, né? Pô, gente, olha só. Trazendo vocês aqui pra renovar contrato. Cara, o Vasco não tá numa situação legal, né? De recurso, mas... Lógico que vocês são jogadores de sessão brasileira e merecem muito mais. Porque, de repente, o Vasco vai oferecer hoje e tal, tal, tal. Tava te batendo papo. E o Aurélio? Assinando os negócios. Pô, Aurélio, malandro. Tá assinando já, vai fazer uma contraproposta e tal. E o Aurélio, com a perna, me dando um cutucado debaixo da mesa. Ricardo Rocha é engraçado. Me cutucando e eu, na minha, só olhando o doutor Eurico e falo, não, vocês... Mas, pô, Germano tá indo pra seleção, já merece, tal. Vamos fazer metas aqui, tal. Tava falando de valores, tal. Cara, e o Aurélio cutucando, me cutucando. E o Aurélio... E o Pimental quicando na cadeira aqui. Porra, e eu olho pro Aurélio e aí, ele mandando olhar pra baixo, né? Um papelzinho anotado. Sabe o que tava escrito no papel, Fernando? Assim, ó. Fala, Germano. Eu vou falar com o Aurélio. Eu falei, porra, Aurélio. Falei, doutor Eurico. É isso mesmo. Mandando de irmão. Falei, Aurélio. Eu falei, doutor Eurico, tá tudo certo. Vamos assinar o primeiro que o contrato tá resolvido, pô. Ele era o trator, cara. Porra, olha, que figura, Ricardo. Não tem o que falar, pô. Se o teu empresário quer que ele vai negociar. Porra, tá ali, pô. O cara anotando. Pô, vai fazendo o contrato. Porra, vai mais? Ah, não. Vamos arrumar umas metas. Se for campeão carioca, né? Vai ganhar um pouquinho mais. Sobe tanto. Sobe tanto e tal. Olhou o papel. Me deu tanta ajoelhada que eu quero ser contudido. Fala, Germano. Fala, Germano. Fala, Germano. Fala o quê? Porra, o sangue sai da casa, né? Fica gelado. Eu vou falar o quê, cara? O homem do outro lado. Porra, o empresário é tu, caralho. Pô, mas doutor, não dá nada pra ele, não. Porque ele não tá fazendo nada. Vamos fazer o que tu quer aí. Mas ele vai ganhar porra nenhuma esse filho da... Não, é engraçado. Tu é dessa escola aí, né? Eu conheço. É, tu é dessa escola. Que graça, caralho. Não, não. É brincadeira, brincadeira. Tu falou que em 96, tu teve também um problema com o Vasco. Não, para renovação. De 97. De 97. Vamos falar desse time de 97 que é legal. A gente já tá um tempão falando aqui. Cara, tem um bagulho escrito aqui legal pra caramba também. Pô, uma marca sua, maneira, né? Pô, o Germano ficou 933 minutos sem tomar gol. Foi isso, Germano? É, foi um período, né? É, a Capivara tá aqui. É, não é... Entre 24 de novembro de 91 até 27 de setembro de 92. É, mas por que esse tempo todo, né? Cara, o cara não tomou uma gol em... Não é? Porque... Não teve jogo. Ele não jogou. Não teve jogo, ele não tomou. Porque eu termino esse Carioca de 91 jogando, né? Eu joguei ele todo. Mas esse período de setembro... De novembro, né? De 91. Novembro de 91 a setembro de 92. É, por quê? Em 92 eu não jogo o brasileiro. Entendi. Tu ficou esse tempo todo sem jogar. E volta a jogar no Carioca, que eu fiquei uns sete, oito jogos sem tomar gol no Carioca de 92. Quando tu voltou pro gol, a bola entrou. Não. Tempo depois. Seis, sete jogos depois. Sacanagem. E aí ficou esse tempão todo. Entendi. É, porque tava aqui, ó. Vamos supor, em novembro, de repente o Germano ficou três jogos sem tomar gol. Em novembro de 91. E de repente, lá em agosto, quando começou o Carioca de 92, eu também fiquei um período longo sem tomar gol. No primeiro turno, né? Sim. Pô, não, não. Aí... Mesmo com isso... É legal, pô. É legal pra tua carreira, pra tua história. A gente não ia lembrar nunca, né? O pessoal guardou lá de 91 a marca. Não, pô. Isso é maneiro pra caramba. Quando tu tava... Tu chegou a trabalhar com o Romário? Treinar, enfrentar algumas vezes? Fernando, eu no Vasco, assim, quando ele tava voltando, eu tava saindo. Entendi. Em 2000. Ele é muito mais velho que tu, o Romário? O Romário, assim, muito mais velho. Não, acho que uns cinco anos. Uns cinco anos mais velho que tu. Uns quatro, cinco anos. É, e na base isso faz muita diferença. Faz, né? É, quando ele tava no sub-20, eu era chegando pro infantil. Faz muita diferença, faz muita diferença. Mas tu trabalhou com o Denner lá? Trabalhei com o Denner em 94. Trabalhou com o Denner em 94. Ele chegou no Vasco em 93 ou 94? Não, 94. Ele chegou pro... Ele chegou... Justamente isso, pro tricampeonato carioca. O Vasco nunca havia sido tricampeão carioca. Entendi. E o doutor Eurico montou um timaço. Porra. Ele trouxe o Rocha e trouxe o... O Denner. O Denner. Caraca, maneiro pra caramba. O Rocha que era... Um cara campeão no mundo. É, que era o cara. É. O cara do Rocha era o cara da zaga, um dos melhores zagueiros que a gente já teve aí. Esteve aqui também, Feu da Mãe. Que graça, que graça. Parcerassa. E o Denner, cara. Era uma muito desperdício, né? Pô, que isso. Muito louco. Absurdo. Muito louco. Porque jogava muito mesmo. Isso mais. Jogava muito. Pra tu que viu de perto, assim. Eu não via, cara. Jogava muito, mas sim, muito assim. É muito engraçado isso, que já é do cara, assim. Negócio de treino. Não é que eu tivesse que fazer no treino isso, que eu faço no jogo, entendeu? Entendi. No jogo ele fazia. Não, era absurdo mesmo. Ele veio da portuguesa, Paulo. Ele veio da portuguesa de São Paulo. Eu passei pelo carro dele batido. E foi uma batida boba. É, eu tava indo. Pois é. Não é bicho, é árvore dessa finurinha. É. Eu tava no ônibus, indo pra Gávea. Foi na Lagoa. A gente passou e tinha um carro batido. Tem até uma placazinha até hoje lá. A gente tinha um carro batido. Um garrafamento. Um bicho, não foi? É, um bicho. Um bicho batido branco. Eu não sabia quem era. Morreu alguém, morreu alguém, morreu alguém. Vamos embora. Depois, não tinha internet, né? Só vi em casa. Em casa, quando eu cheguei pra ver Globo Esporte, era o carro. Por causa do cinto de segurança. Por causa do cinto de segurança. Ele botou. O cinto de segurança usava. Hã? Isso usava. Ele botou o cinto da maneira errada. O cinto pegou, acho que na garganta. Na verdade, eu acho que ele ia ter deitado. É isso aí. O cinto ia ter ficado aqui. Escorreu. Não, ficou deitado lá. Ele tava dormindo. Ele deu aquela porrada. Isso aí. Não, imagino pra vocês, né, cara? Caraca. Imagino pra vocês. Então, a gente achou que não fosse campeão, Fernando. Sinceramente. É mesmo? Se não fosse o Rocha, que tomou a frente. Já era o nosso capitão, né? Foi, cara, galera. Cara, é a vida de cada um aqui. O Rocha foi decisivo pra gente. Mais um motivo pra ganhar, né? Mais um motivo, né? Mais um motivo pra ganhar. É, já tinha ali o experiente, o Alexandre Torres, né? Que era o companheiro de zaga. Sim. Luizinho que tá anilha. E nesse time, Fernando, que eu sempre comento sobre esse time de 94. No Tricarioca, a gente vai pra uma final contra o Fluminense, Anselmo, que o Luizinho em Quintanilha, ele não joga a final. Tava suspenso. Então, dos 11 jogadores, 9 eram da base. Só tinham o Torres e o Ricardo Rocha de fora. Caraca, isso é maneirado. Porra, 9 jogadores da base. Que trabalho. Gente pra caraca. Porra, cara, isso é muito maneiro. É quase impossível a gente ver isso hoje. Pô, o Iliam, o Iliam, o Cacim, o Pimentel dos laterais. Caraca, não, muito maneiro. E uma geração boa pra caramba, porque eu tô do próximo, né? Você, Cássio. É, Cássio, a gente veio junto, começou junto. O Pimentel, um ano mais novo. Um ano mais novo. Aí depois vem o Ian, três anos mais novo. Ian e Jean. Todo mundo... É, o Iliam, um pouquinho mais velho, um ano. Um pouquinho mais velho e... É assim, cara. Tudo assim. Jardel, da idade do Ian e do Jean. Valdir Bigode, da idade do Pimentel. Tudo próximo ali, cara. Caraca, muito maneiro isso. É quase impossível a gente ver isso hoje. Revelava muito o jogador. O Flavásco era um absurdo. Todos os times grandes do Rio, né? É, todo mundo revelava pra caramba. Hoje estão saindo muito cedo, né? É, sai muito cedo. A galera tá com dinheiro pra comprar um monte de gente. Enfim, a reformulação tá muito mais dinâmica. Até, eu tava pensando nisso. Até pelo fato do jogador não ser mais patrimônio, como o Gonçalo falou, do clube. Tem muito mais facilidade pra mexer, né? Pra você ir pra lá ou pra cá. Antigamente não tinha. Você... O seu passe era do clube. Quem decidia se você ia ou não, era o clube. Hoje não tá tão restrito a eles. E você também tem a formação do ídolo, né? Você formar um ídolo do clube demora muito. Demora muito, cara. Então é preferível você trazer um ídolo, botar, porque o ídolo traz torcida, traz venda de camisa, entendeu? Ótimo, ótimo. E aí tira o espaço da criança, do jovem. O professor Paulo Angione, né? Sempre muito inteligente, né? Ele conversava com a gente o seguinte, né? Depois de ter parado o Jefferson, olha só, gente. O clube pode ficar sem um Vasco, o Flamengo pode ficar até um, dois anos sem ganhar um título. Mas não pode ficar sem um ídolo. Tem que ter um cara dentro de campo pra chamar a galera. É isso. É interessante, é legal demais. Por causa das crianças. Porra. E o próprio Vasco ficou um tempo carente disso. Ficou? Ficou um tempo carente desse ídolo. Só teve quando voltou lá em 2011, né? Sim. Que volta o Felipe e o Juninho, né? É. Até a saída do Edmundo em 2008, no final do ano. O Edmundo, que segurava a tempo pra gente ali. Ficou uma lacuna, né, cara? Ficou uma lacuna porque o Vasco é muito grande, né, cara? E ficava meio carente desse representante. E é necessário, né, cara? É impressionante. Aí que o Anselmo comentou. É muito tempo, né, Anselmo? Demora. Hoje essa... Essa... Eu não sei. Me fugiu a palavra agora. Essa identificação... Conclui. Já não tem tanto, né, cara? Tem um menino... Por exemplo, falando de Vasco. O Andrei que tá surgindo, mas já não é mais jogador do clube. Já não é mais jogador do clube. Que era um jogador que poderia ficar ali 5, 6 anos e que ia ficar marcado na história do clube. Isso aí. Isso aí. Ou quando o cara vem de fora e fica muito tempo. É só você pegar. Você pega aí, ó. Vamos dar um exemplo aqui dos times. Quem é o ídolo do Flamengo? Hoje? É. Hoje é o Gabriel. Feio de onde? Ele veio de fora, né? É isso. Santos. Foi lá fora. O Vasco. E aí... O Vasco. Exatamente. É isso. Do Vasco. Você vai pegar. Foi o doutor. É, e o cara tem que ter identificação. O cara tem que criar identificação, ganhar títulos, né? Além de tudo, tem que ter uma representatividade técnica. Exatamente. Pra cativar isso na torcida. Quando a gente tava lá que veio o Fernando Price. Sim. Né? Era o Thiago, o Fernando Price. O Fernando começa a jogar e eu falei, cara... Eu era um treinador de goleiro na época, né, Fernando? Sim, claro. Falei, tenta, Fernando, ficar aqui o tempo que for necessário, cara. 3, 4, 5 anos, cara. Cria raiz aqui no clube. Vai ser legal. Pô, isso são coisas... E foi. E aconteceu. Ficou, foi campeão na Copa do Brasil. Não, e aconteceu. Pô, é bem legal. O torcedor... O Fernando foi um dos últimos grandes goleiros do Vasco, né? Até o Fernando era um cara que passava muita seriedade, né? Seriedade, é. O Fernando, assim... E tu também tinha esse perfil. Aquele goleiro que tu olha de longe assim, cara, vou chutar daqui, pô. Esse cara não vai tomar esse gol. Podia até tomar. Podia, claro. Mas o cara passava uma segurança que você olha assim, ah, os tatuos, a bola não vai entrar. Porque tem uns caras que passam essa austeridade, né, pra equipe, essa segurança e o Fernando também é um cara desses. É, então, tanto é que se entrar na nossa sala de troféu lá hoje, os 10 goleiros da história, o Fernando é o décimo. É mesmo? Tá lá, cara. Que legal, cara. Maneiro, cara. Isso é legal pra cara. Não, muito maneiro. Eu nem sabia o que ia parar. O Vasco é um clube centenário. Não, não. O que tá entre os 10? Ali eu vou até mandar a foto pro Fernando. O Fernando é pior. Não, o momento, o momento é passageiro. O Vasco tá passando por um momento. Mas o Vasco é gigante, pô. O Vasco é tão gigante quanto os outros aí, cara. Enfim, o Fernando tá nesse... Pô, é legal demais. Fiquei contente. E ele já chegou no Vasco com uma idade. Uma idade. Chegou há trinta e poucos anos já. É, pô. Jogou uns quatro anos no Vasco. Isso. Foi maneiro. Foi muito legal. Pô, não, muito maneiro mesmo. Mas o Fernando, o time de 97, cara, como é que montou esse time de 97 que foi um dos grandes times da história do clube? Foi. Né, cara? Sim. Acho que não sei se o time de 89 não ganhou o brasileiro com, assim, com tanta sobriedade como ganhou o Vasco. Afinal, foram dois empates, mas o campeonato que o Vasco fez foi muito. É, na verdade, em 89 o Vasco joga com inteligência, né? Acho que quando tem um sorteio pra... Não sei se talvez esteja errado, mas acho que não, Anselmo. Acho que teve um sorteio pra saber onde que o Vasco ia jogar primeiro, porque foi a melhor campanha. Acho que o doutor Yuri competiu por jogar primeiro em São Paulo contra São Paulo lá. E decidiu em casa. Sim. E já... O Vasco também jogava pelos resultados iguais. Já deu a primeira porrada no São Paulo lá e acabou o campeonato. É isso aí. Foi campeão brasileiro lá em São Paulo. Ah, entendi. Se você ganhar... Você tem a vantagem. Se você ganhasse na casa do adversário, o campeonato acabava... Eu acho que o Vasco já tinha dois resultados iguais. Já ganhou a primeira lá no segundo jogo. Ah, entendi. Porque, assim, se o São Paulo ganhasse lá esse jogo... Porque tinha a chance de jogar... O Vasco teria que ganhar em casa pra... Pra poder... E não devia ter quantidade de gols, né? Não tinha nada de gols, né? Ah, entendi. Não sabia dessa porra, não. É, e foi igual em 97 que a gente jogou por dois resultados iguais. Foi a mesma coisa? É. A mesma coisa. Entendi. Porque o resultado de empate era do Vasco. Entendi, entendi. E aí a gente empata as duas partidas. Pô, e que ano incrível de vocês, né, cara? Foi demais. Que ano incrível de vocês. A gente já começa a ter uma coisa mais desenhada no Carioca ali, quando volta o Edmundo, né? Em 97. Sim. Né? E começa a jogar e vai bem. A gente vai pras finais contra o Botafogo. Foi o... Foi o... A dancinha. Ele é botafoguense, ele lembra de tudo. Ele sabe de tudo. Foi. Tudo do Botafogo, você fez a mãe, sabe aqui. Foi a dancinha. Foi o dia que ele meteu o... É. Mas tu tá lá no... Tu viu a merda que ele tava... Não, eu não tava porque eu já tinha... Eu tava suspenso. Eu já tava uma encrenca lá com o doutor Eurico. Eu fui suspenso do... Ah, é o... Não, da dancinha eu fui. Eu só não fui na final mesmo. A decisão mesmo, eu não participei. Mas na dança tu tava. Na dancinha eu tava. Tu tava. Tu conseguiu ver do gol a merda que ele tava fazendo? É tudo normal. Pra mim é normal. É normal, cara. É normal. Se eu fosse atacante também. Pô, imagina fazer um gol, Fernando. Isso é bom demais, cara. Verdade, é verdade. E nesse ano, esse ano foi o ano do chocolate que o Edmundo fez quatro gols ou três gols no Flamengo. Ah, no Flamengo, tá. No Flamengo, não foi esse dia. Então, aí depois a gente começa o brasileiro. O doutor Eurico começando a montar o brasileiro, né? O time pro brasileiro. Sim. Né? Sim. Aí o cara... Vem... Mauro, não é? Mauro Galvão. O Mauro Galvão chegou em 97 pro brasileiro. É, chegou pro brasileiro. Mauro, Evair. Quem veio mais, cara? Não sei se o Valber veio, se ele já tava no Carioca. Acho que não. Veio o Valber também. O Divan já tava? O Divan não. Veio o Divan. Veio o Nasa. Veio tudo pro brasileiro. Tudo titular. É. E o Felipe e o Pedrinho subindo, né? Já no Carioca já estavam subindo já. De 97 pra treinar com a gente. E foi antes ou depois que tu teve problema no contrato? Então, eu já comecei na final do Carioca e entrando pro brasileiro já. Eu já, eu sou, assim, convidado a me retirar do hotel de concentração porque eu não tinha acertado um contrato. Aí jogou o Caetano na final. Jogou. Contra o Botafogo. Caraca, grande Caetano. Grande Caetano. Jogou a final contra o Botafogo. E, pô, aí, eu não sei qual cargas d'água, cara. Eu já tava... Não, acho que a final do Carioca. Eu não me recordo muito bem quando foi a final do Carioca. De 97. Eu sei que depois disso ainda eu fui pra Copa América e Copa das Confederações. E quando eu volto dessas duas viagens que foram seguidas, nós tínhamos mais de 40 dias já de viagem, eu volto já sem contrato no Vasco. Eu volto a treinar. O goleiro da seleção brasileira tem vaga, né? Não, vão acertar, vão acertar. E a gente não acertou. E nisso eu fiquei quase três meses sem jogar, cara. Caraca. Com o Pax fixado na federação. O Pax foi fixado. Alguns clubes tentando a minha consultação. Ah, tem a resenha que o Cléber Leite... Teve essa resenha também do Cléber, né? Esse eu li aqui. Do Plínio. Até muito amigo meu, agora adoro o Plínio. Imagina a confusão que isso ia dar, cara, Germano. Não, ia ser uma troca. Ia ser uma troca da situação do Bebeto de 99. É verdade. Porque, porra, o Vasco tem o seu goleiro de seleção brasileira. Pax fixado, põe o rival, vem e pega. E pega. Da mesma forma que foi o Bebeto também de seleção brasileira. E deu confusão também, o Bebeto. Deu uma confusão danada. Cara, e eu não... Tu sabia dessa parada? Sabia, sabia. Na verdade, Fernando, naquela situação eu já estava tendo uma negociação minha com o Fluminense. Não minha. Sim. Na direção do clube do Vasco, com o Fluminense, com o seu Álvaro Barcelos. Sim. Para eu ser negociado com o Fluminense. E eu... Cara, Fernando, muita confusão, cara. É porque é muito louco. Muita loucura. Você é o cara da seleção brasileira. E o Zagallo começou a me convocar, depois da Copa das Confederações, para jogar. Eu estava jogando na seleção, não era o Tafarel. Eu que estava jogando. O Tafarel estava meio que de licença ali de alguns jogos da seleção e eu que estava jogando. Entendi. E o Zagallo, no terceiro jogo, falou assim, meu filho, eu não tenho critério nenhum. Você não joga em lugar nenhum. Como que eu vou trazer um jogador para a seleção que não joga, cara? Isso aí. Eu estou sem critério. Verdade. E não jogava mesmo. E eu, antes dessas convocações com o Zagallo, eu cheguei no Álvaro Barcelos, um presidente. Eu falei, já que ele está tendo essa negociação com o Vasco, deixa eu, pelo menos, manter a forma aí no clube, porque no Vasco eu não posso entrar. Que fase, hein? Eu não podia entrar no Vasco. Mas você não podia nem treinar? Não treinava, foi afastado, eu era persona não grata. Mas o Eurico fez uma proposta para você e ela não atendeu? Tinha as propostas, mas tinha algumas coisas que estavam sendo devidas anteriormente. Aí tu queria que pagasse o passado. Não vai resolver nunca, né? Muito justo. Só que o Vasco, pô, o Vasco de 97, cara, depois que entra o Brasileiro, o Vasco consegue fazer uma parceria legal com o National Bank. Porque eu acho que tudo é dinheiro, né, Selma? Você tem um clube reestruturado com recursos, você monta o time que você quiser, igual o Vasco montou aquele Timarço, com recursos e as coisas corretas. E o Vasco foi correto ali em 97, 98. Pô, tudo perfeito, Fernando. Não faltava nada para a gente. Só que o meu contrato eu não assinava. E eu ia para o São Jornalho assistir os jogos e a torcida gritava o meu nome. E o Caetano que estava agarrando? Era o Caetano, o goleiro? Era o Márcio Caetano que estava revesando. E tu, pô, e tu tinha o quê? 27 anos, pô? Sim, 27 anos. E era o Aurélio ainda que estava tomando... Não, não. Nessa altura, eu nem recordo que era o meu empresário. Eu acho que era o Aurélio. Mas eu acho que eu não estava... Fala com ele, fala com ele. Resolve aí, Jornalho. Cara, o Eurico era um trator, maluco. O pessoal se trevia para falar com ele. E aí o que acontece? Eu fui treinar no Fluminense, Fernando. Tu foi treinar no Fluminense? Foi, pô. Eu tenho que treinar com bola. O Fluminense viajou para fazer um jogo fora, no Paraná. Eu apareci nas Laranjeiras. Doutor Galo, a gente fez todos os exames, tudo certinho. Eu falei, pô, vou ser jogador do Fluminense. Só vai pagar, só falta pagar. Cara, treinei. Um dia, Fernando. Passando, correndo nas Laranjeiras, né? Aí o amigo vai tirando foto, né? Tira a foto minha correndo em frente ao escudo do Fluminense. No outro dia, jornal. Não joga nem no Vasco e em lugar nenhum mais. Doutor Rio. Não vai jogar nem no Fluminense, nem no Vasco e mais em lugar nenhum. Falei, pô, acabou com a minha carreira. Por causa da lei do passe. É verdade. Mais uma merda. Passe fixado. Isso aí. E o Flamengo, assim, pô, está indo na Espanha pegar um recurso que está entrando do Marcelinho, no Valência, né? Que o Marcelinho estava... E vamos fazer o depósito. Falei, caraca, vai dar merda. Não vou, não. Falei, não posso. Era o Paulo Júnior, o supervisor do Flamengo. O Paulo Júnior estava no Flamengo? É, do Flamengo. Falei, sou Paulo, vai dar cagada. Não posso fazer isso, não, cara. Não vai... Não tem como. Até as últimas fichas, eu sou Vasco. Claro. Até as últimas fichas, enquanto... Até o teu parte que é preso lá. É, eu sou Vasco, cara. Não tem essa. E aí... Cara, por acaso, eu dei uma entrevista, não sei se foi na Rádio Utopia, Fernando, com Wagner Menezes. Eu falei assim, Wagner, o negócio que está acontecendo é o seguinte. Eu não estou podendo trabalhar. Eles estão tirando o meu direito de trabalhar. Eu preciso trabalhar, cara. Aí, chegou a minha convocação no Vasco, para a seleção. O Zagallo me convocou. Aí, o Zé, a gente não me liga. Eu disse, eu vou, você vem... Ah, vou, vou, vou. Não pode, ó. Você não pode. Por favor. O Germano faz igualzinho. Chegou a sua convocação. Aí, eu fui pegar a minha convocação. Eu falei assim, Germano, está liberado para voltar a treinar. Quando você quiser, a hora que você quiser, foi beleza, né? Aí, o que acontece? Eu acerto com o Reinaldo Pita. Ele vai ser meu empresário. Pô, em uma semana, acessou o meu contrato. Uma semana. Doutor, vamos acertar. Está certo, está certo. Resolveu... Pagou o que devolvia. Combinou de pagar o que devolvia. Combinou de pagar o que devolvia. Escuta, escuta. Escuta só. Não, então o Reinaldo ficou por conta do Reinaldo. Não é lógico. Mas tinha uns acordos dele lá. E eu, mano, acertei, vou voltar a jogar. No Vasco. E o Vasco estava naquela... Ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Não tinha maço, né? O time não tinha dado liga ainda. Aí, eu... Estou sentado em frente da casa do Doutor Rico, assim. Eu, o Doutor Rico e o Reinaldo Pita. Foi o seguinte. Ia ter um jogo contra o Paraná Clube em casa. Eu falei, não, eu tenho que começar primeiro a treinar. Eu tenho que treinar. Eu estou sem treinar esse tempo todo. Só com o Renival da Lagoa ali. Não faço mais nada. No bosque. E aí, treinar uma semana, eu estava pensando... Eu falei assim, eu estou pensando, Doutor Rico. De repente, no jogo, voltar num jogo tal, né? Em casa. Eu falei, quem vai decidir sou eu, meu filho. Quando você vai voltar? O jogo que você vai voltar a jogar, quem vai decidir sou eu. Então, já está resolvido. Aí, Fernando, eu viajo. Aí, o Doutor Rico falou, não, bota o Germano para a viagem para a Argentina. Vasco e River Plate numa Comebol, que ele está batendo, né? Porra. E eu falei assim, e o meu nome não tinha caído no bid ainda. Isso é fácil dele resolver. Voltar a jogar. Eu viajei. Falei, pô, vou estrear contra o River aqui no Mundial. Maravilha, né, cara? Beleza. Só que no dia do jogo, não tinha caído no bid e eu fiquei fora. Aí, jogou o Marcin. E a gente tomou uma porrada do River nesse jogo. Era o mesmo time que depois a gente enfrentou no ano seguinte na Libertadores, com o Timaço. Sim. A gente tomou uma porrada feia do River. A gente perde também o Luizinho no início do jogo, né? Ele foi expulso. E o Timaço, né? Galhado. Zorim, Ayala. Angel. Timaço. Timaço. Timaço dos caras, mano. Tomou uma porrada. Aí, teve o jogo em casa, né? De volta, a gente perde também. E aí, a gente reúne. Aí, quando as coisas começam, o maior lugar vão fazer. Da forma que está, não pode continuar. A gente fecha a porta com o professor Lopes, bate um papo, depois a gente saca o professor Lopes e fica só entre a gente, né? E de mundo, e vai, até os garotos. Cara, daqui para frente, ou a gente se enquadra ou a gente vai sofrer no brasileiro. Aí, eu reestreio contra a Portuguesa lá no Canidé. A Portuguesa tinha um time forte. 100% aproveita também no Canidé. Eu falei, vamos para essa... Bora, bora. A Portuguesa batendo todo mundo. Rodrigo Fabio, Zé, Zé Marinho. Não, a Portuguesa... Tipo. Aí, beleza. Aí, a gente reestreia lá e a gente ganha. 2x1 de virada. Gol do Luiz de Mundo e do Luiz Cláudio atacante. Porra, o cara Luiz Cláudio. Joguei com o Luiz na seleção. Gente, e aí, eu reestreio ali e faltavam 14 partidas para acabar o brasileiro. A gente não perde mais nenhuma. Até o final, só empatando e dando porrada nos outros. Aí, a gente campeou o brasileiro. Caraca, que história maneira, hein, cara? Maneiro. Porra, que história. Sofrimento, mas... Mas é a jornada do herói. Não é, Iberê? Você que entende isso. Muito maneiro. Maneiro. Porra, não, maneiro, né? Justiça, né? Porra, não, é verdade, porra. Não, Iberê. E, porra, e você lutando para ir para a Copa do Mundo, né, cara? Porra, e imagina sem jogar, cara? 98 foi o ano mais foda da tua vida? Ou foi 97? Se é que teve... Cara, isso tudo é uma construção, né? É, é verdade. Assim, para você montar um time daquele, igual o Flamengo montou esse time agora. Sim. As coisas, vou trazer fulano que vai dar. Não é assim. Você sabe que não dá. Não, não dá. Se você jogou do lado de lá, você sabe quando trouxeram os três bambambando da frente ali, quando não deu liga. Não deu certo. É difícil, cara. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Então, você tem que... Eu acho que de 97, o doutor Rico foi muito fundamental também em relação a ele colocar cada um no seu quadrado. Como assim? Explica para a gente. Esse mundo pode parar o carro onde está o meu carro, mas ninguém pode. Agora, tá bom? A galera já entendeu como é que funciona. Porque a gente não parava o carro dentro do clube, igual a gente parava ali... É mesmo? A gente parava no portão social, naquele estacionamento do Carlão ali. Sim. A gente entrava pelo portão social e andava até o vestiário. Caraca. E na frente do clube tinham duas vagas, presidente e vice. O doutor Calçada, o seu Calçada e o doutor Rico. Sim. O Edmundo parava ali. Não pode ser. É o único que pode parar o carro ali. Mas ninguém pode. Eu falei, tá bom. Eu e eu cagava para esses negócios. Eu só queria saber jogar. Mas é bom que já deixa bem claro como é que funciona. E daqui para frente a gente vai preparar nosso time. E tínhamos. Pô, tínhamos... O Mauro é campeão, né? Os caras não eram de bater um papo, de reunir. Pô. O Mauro é aquele cara tranquilo, mas que seguro, né? Que te passa autoridade dentro da tranquilidade dele. Quando a gente solta umas letras assim, eu falo, caralho. Não, a gente passa autoridade dentro da tranquilidade dele. É um cara tranquilo, mas tu vê que ele tem autoridade para falar do jeito que tu fala, né? Depois desse episódio do River, que a gente toma aquela porrada, a gente... Tudo da reunião nossa... Sabe que o professor... Você já trabalhou com o professor Antônio Lopes? Não, nunca trabalhei com ele. Então, a reunião dele demorava na faixa de uma hora, uma hora e meia, assim, brincando, né? Muito scout, muita coisa. Ele passava para a gente na hora ali do time adversário. E a gente sacava ele. Nos dez minutos finais, a gente sacava o professor Lopes. O professor, deixa a gente bater o nosso papo aqui e tal. Porque muitas coisas que eram pedidas e ditas ali, de repente a gente sabia. Por exemplo, você vai no Palmeiras, você vai atropelar os caras no Parque Antártica? Não vai. É difícil, pô. Pô, você não pode... Apesar... Fernando, quer dizer, eu tenho um time igual era o time do Vasco. Eu sou o treinador. Eu não posso ir de peito aberto também. Vai tomar. Porque os times que tem, né? Pô, Vô de Pózinho, a Turma Turma de Arley... Esse time aí... Viola, Ozeze... Esse time, dois anos depois, foi campeão da Libertadores, pô. Então, aí... O professor Lopes tinha muita confiança na gente. Porque ele falava, não, vamos chegar lá, vamos dar dois tapas na casa do cara e vamos voltar embora. É isso aí, pô. Com dois, três pontos na sacola. Tinha muito essa parada, né, cara? A gente sacava, pô, não é bem assim, ó. Calma, vamos estudar o jogo primeiro. O Mauro era muito feliz, né, nessas... Entendi, nessa condução. O próprio Edmundo mesmo, mais centrado, o Ivaí e tal. E o papo surtia ali e a gente ia embora. Pô, não. E tem essa resenha legal pra galera entender que os jogadores tinham muita autonomia, né, entre si, pra trocar essa ideia e muita liberdade. Sabe o que aconteceu? Depois desse papo que a gente teve, que a gente fechou o vestiário e bateu... Que a gente começou a... A ganhar. A ganhar os jogos no Brasileirão. Pô, deixa os caras, né? Deu certo? Eles compraram o barulho. Tem que... Cara... Deu certo. Pô, e ganharam o Brasileiro. Uma pena, né? Porque o Edmundo voltou pra Itália no ano seguinte, não saiu. Não, ele voltou pra... Na verdade, ele volta pro Vasco. Ele veio emprestado. Ele veio... O Edmundo tava... Era Palmeiras e tal, Corinthians, Flamengo... Flamengo, Corinthians e veio pro Vasco. Ah, tá. Depois que ele foi pra Itália. Depois que eu atendi. Achei que ele tinha voltado. Ele volta em 80... Em 90... Ele volta em 99. Volta em 99 pro Vasco. Assim, porque... Porra, aí o Vasco montou um outro timaço em 98, né? 98, ele... Assim, na verdade, o time tava feito, né? O mesmo time. Com a entrada de Luizão em Donizete. Por Luizão? Então, se é o Eva e Edmundo, entra Luizão em Donizete. Não mudou mais do que isso, não? Não. Ah, só... Não. Traz um jogador que, pra mim, jogava demais. Não tinha vaga no nosso meio-campo. O cara era 10. Eu sei o que tu vai falar. Não tinha vaga no nosso meio-campo. Foi jogar de lateral direito, que era o Wagner. O Wagner. Todo mundo... Ele jogava de lateral direito com a 10. A camisa 10 era dele. Esse cara jogava muito mesmo. Porra. Esse cara jogava muito. Ramon, Juninho e Pedrinho. Meio-campo. Porra. Wagner disputando... Ah, quer jogar? Quero. Vai lateral. Jogo. E jogava pra caralho. E jogava pra caralho. Jogava demais. Porque o cara é bom, joga em qualquer lugar. Era Felipe abusado de um lado, dando caneta... E ele abusado do outro, dando caneta nos outros. Era folgado pra caralho. E jogava muito, cara. Não, e vocês... A final da Libertadores, com todo respeito ao Barcelona, foi contra o River, né, cara? Exatamente. Aquele jogo inesquecível no momento. É, porque a gente tava com o River atravessado, né, cara? Da pancada que a gente tomou no ano anterior. Ah, é verdade. De 97. É verdade, verdade. Não era Libertadores, era uma Comebol ali, né? Mas, pô, foi uma porrada feia. E foi... E era o mesmo time. E era o mesmo time. Era o mesmo time. Era o mesmo time. Pô, e você... Tu acha que essas Libertadores que vocês ganharam te credenciou a Ipa Copa? Também. Também. Foi... O brasileiro já me deu um... Aquele negócio todo, né? De bola de prata. Aquela situação toda. E a Copa era logo ali. E eu já havia sido campeão da Copa América. E já havia participado das Copas das Confederações. Eu e Itafarel. Sim. Só iam dois goleiros na época. Na Copa que foi três que a gente... Foi o dia da com a gente, né? Em 98. Quem também não agarrava nada. Nossa, então... E tinha os braços curtindo, né? Pô, tinha os braços curtindo. Aquela tranquilidade, cara. Tá... Não, maneiro. Tá o mundo acabando, ele... Não, tá bom. Porque... E aí... E é maneiro, porque saiu... Sai Edmundo... Edmundo e Evair. Chegam... Donizete. Donizete e Luizão, que são jogadores totalmente diferentes dos que saíram. Mas deu confusão no início da Libertadores, que o time não encaixou. Não encaixou. Não encaixava também. Tanto é que as três primeiras partidas a gente tinha um ponto. Cara... A gente tomou duas porradas e empatou uma. É muito legal essa porra do cérebro que a gente só consegue computar e levar pra frente o fim. Não, não. Isso é um estudo científico, cara. Se você vai num restaurante e come bem pra caramba o tempo todo, no final a tua sobremesa vem ruim, a tendência do teu cérebro é assimilar aquela experiência como toda ruim. Aham. Tá ligado? Isso é... Já li um monte de lugares essa parada. Mas é... É. É isso mesmo. É, a galera falando do time. O time de pressão. É, o Vasco ganhou. Mas o início foi difícil pra caramba. É, como você falou, três partidas tinham um ponto. Um ponto. E na Libertadores é quase desclassificação. É, só que a sorte é que a gente jogou os três primeiros fora. Ah, pode ter sido por isso também. Difícil, jogou os três primeiros. E entrou dois times do México que não era normal jogar a Libertadores. Eles não podiam ser campeão, não ia disputar mais. Foram convidados, né? Participavam mais também, podia desclassificar a gente. Isso não entrava na minha cabeça. E dois times de pressão, foi o América e o Chivas. Porra, caiu logo na chave do Vasco. Caiu logo na chave do Vasco. E a viagem também é muito louca, né? São 11 horas até o México, não é isso? É. E aí, cara, não tava encaixando o Donizete, mas o Donizete, pelo esquema tático do Porcelópez. Tanto é que a gente, quando a gente reúne no México pra, depois da segunda partida que a gente perde, ela empata, que a gente vai treinar, que a gente tem uma reunião. Acho que o professor Lopes foi cobrar o Donizete alguma coisa. E teve uma discussão feia. O grupo todo ali, o Paulo cantou ali. E aí depois a gente teve uma conversa do Donizete com o Lopes particular, em relação à formação de, na parte tática, e encaixou, cara. Foi encaixar o Caboclo ali. Acabou. E foi embora. E o Donizete jogou muito. Cara, o Fernando, ó, sacanagem não. Você foi zagueiro. Porra, Luizão era chato. Marcar Luizão era chato. Dava a ponta-péu no zagueiro. Marcava zagueiro. E o que ele fez, o do Lopes? A gente, cara, impressionante, cara. Em 97, 98, a gente já jogava o futebol moderno de hoje. Todo mundo vinha recompor. Sim, sim. E o Lopes exigia recuperação pós-perda. Ramon perdeu a bola, ele é o primeiro a dar o combate. Juninho perdeu a bola, ele é o primeiro a dar o combate num cara que ele perdeu a bola. E nisso a gente já vinha ajeitando o time. Entendi. E fazia isso direto. E ele cobrava dos caras da frente também. E aquele negócio de 15 minutos em cima dos caras, assim, deixar os caras respirar 15, 20 minutos. São Januário. São Januário. Virou caldeirão nessa época, não foi? Virou caldeirão nessa época. Pô, eu já saía com 15, 20 minutos, que o 2 era na cachola. Aí os caras que iriam atacar, tomavam. Porra, não vinha atacar. Os caras não passavam do meio campo, Fernandes. Ali o tempo todo. Porque ele perdia a bola, era 2, 3 em cima pra recuperar a bola. O Lopes era chato, mas... Porra, o Pedrinho, Ramon, Juninho. Os caras relativamente jovens, leves, né? Então, e aí... Fernando. Porra, resolveu. O Luizão, em vez do Donizete, recompor que o Donizete estava reclamando, a gente vinha recompor pra atacar, estava sem força. Só que o Donizete marcava os dois cabejados dos caras, um pulmão desse tamanho, não cansava. Pô, então, traz pra frente, a gente tá sossegado, que é o mesmo time. Entendi. Mesmo time, aí nós fomos jogando nesse... Aí, Fernando, nós fomos... O Lazzarone estava no Grêmio, o professor Lazzarone. Sim. Ele ganhou da gente o primeiro jogo de 1 a 0, né? Lá no Olímpico, no antigo Olímpico, né? Ganhou de 1 a 0 e o Grêmio foi antes da gente pro México jogar. O Ale, parceirão Ale, você que era? Ale, sim. Estava no México nessa altura e foi visitar o Grêmio pra falar com o Lazzarone. Foi treinador nosso, né? No Vasco. O Lazzarone virou pro Ale e falou assim, Ale, semana que vem o Vasco vai vir jogar aqui. O lado esquerdo do Vasco. Só com o pedaço de pau pra marcar. Tem dois moleques ali, que é o inferno. O Pedrinho e o Felipe. Pô, a gente sofreu na no Olímpico pra marcar os moleques, cara. É triste. E os dois com 21 anos, né? O moleque voando. Voando. Vozado demais. Voando mesmo. Entrosado pra caramba. A gente vai fazer os jogos em casa, a gente ganha dois e empata um, né? Os dois jogos em casa. A gente ganha no Grêmio e Cruzeiro. Não. Minto, minto. A gente ganha do Grêmio. Ganha do, acho que do Chivas, empata com a América. Ganha do América e empata com o Chivas. E classifica em primeiro ou segundo? A gente classifica em primeiro. Caralho, porque isso é importante, né? É, e aí a gente... Porque o Vasco decidiu em casa. Decidiu em casa, é. A final, não foi? Não. Não, decidiu fora? Decidiu fora. Ah, o Barcelona tava... Não sei se foi sorteio, a gente decidiu fora. Fez o primeiro jogo em São Januário. São Januário foi 2x0, não foi? 2x0. É... Donizete fez um golaço de fora, não foi? Golaço, e depois do Luizão. Depois do Luizão. E lá fora também a gente mete 2x0 no primeiro tempo. E se faz um golzinho no finalzinho já, na Pagada das Luas. Caraca, e São Januário naquele dia, Germano? Tem alguma lembrança de São Januário naquele dia legal? Pô, o Dr. Rico, ele abriu o portão, quando acabava o ingresso, ele abriu o portão, né? Caraca. Ela tava explodindo. Tem a... Olha que loucura. Era grade, né? Não era... Era outra época. Antigamente, São Januário era grade. Era grade. Era grade. A capelinha, ali atrás da Nossa Senhora das Vitórias, tinha nego trepado, porra, aquela grade ali, nego trepado ali, cara, em pé. Já era pra ter caído há muito tempo, só foi cair em 2000. Cara, muito... Deus que me perdoe, mas caraca, cara. Muita gente mesmo. Tem centenário, né, Fernando? Tinha um sabor especial pro torcedor vascaíno, né? Cara, que loucura. Porra... Não, difícil, né? Geralmente, geralmente, a gente briga por um estadual, né? Verdade. Que, às vezes, nem sempre calha de você estar no seu centenário disputando uma Libertadores. Isso aí, isso aí. Ou um brasileiro, ou uma Copa do Brasil. Pô, e por isso que eu digo... Tudo certinho. Não, tudo certinho, pô. Os maiores títulos do Vasco, você tava dentro. Tava lá, graças a Deus. E o Dr. Eurico também. E o Dr. Eurico também. Tem que fazer uma estátua pra ele, porque ele é... É, foi pico. Eu acho também que ele foi pico. Mas vou arrumar uma confusão com um monte de gente aí. Mas é uma opinião minha. Vai, vai. Vai arrumar uma confusão com um monte de gente aí. Porque ele, assim, ele foi um dirigente folclórico. Foi. E de uma importância pro futebol do Rio de Janeiro, não é do Vasco, não. Não, sim, pro Rio. É, porque eu não vou falar... A gente não vai falar aqui porque vai gerar polêmica, né? Não pode gerar. Não, é... Entendendo. Não, ele ajudou outros clubes. Ajudou. Entendeu? Ajudou. Quando os clubes não estavam na primeira divisão, entendeu? Montou o clube de estrela. Isso já deu merda. Isso já deu merda. Eu não falei? Eu não falei. Montou o clube dos 13. Porra. Ele que mandava. Isso aí. A tabela brasileira era dele. E olha que eu não sou... É, isso aí. Isso já deu merda. Porra, cara, não. Muito maneiro. E a Copa, cara? Tu saiu de lá. É um... É um... É um... Sutileza. É um gentleman, né, cara? Ele acha livre. Só ele faz... Faz o teu trabalho aí, garoto. Já se inscreveu? A tia tá dando esporra ali, ó. Agressiva ela. Fica vendo o episódio e não se inscreve. É, porra. Já deixou teu like aí, Igor. O Germano tá ficando chateado aqui, cara. O Germano... Porra, vambora, pô. Deixa teu like aí, clica no sininho, ativa as notificações, compartilha. Que o Anselmo ainda não dormiu. Ele vai dormir. Daqui a pouco ele vai dormir. Vou trouxer o meu travesseiro. Vamos providenciar um travesseiro pro Anselmo, por favor. Sério, tem uma almofadinha ali. Vou pegar aquela almofadinha na outra sala. Olha lá. Caralho, tem briga pela almofadinha. Com o rosto não fala nada. Só escuta. Na Copa, cara, porra. Era o teu sonho ir pra uma Copa do Mundo? Tu tinha essa, porra? Não, não, não. Às vezes não. Ele não queria ir, não. Não, não. Não, não. O que? Era a Copa do Mundo? Sonho? Às vezes o cara não tem sonho de criança, porra. Depois que as coisas acontecem, ele acredita. Pode ser. Mas ter esse sonho... Porra, quero... Tu em 86, vendo a seleção, porra, um dia eu quero estar lá. Isso é um sonho, cara. Muitas coisas boas aconteceram na minha vida, Fernando. A primeira. Eu, com 12 anos, eu era o Acácio no interior. E seis, sete anos depois eu estou treinando do lado do cara. Mas é mesmo? Tu já era Vasco? Tua família era de Vascaíno? É, eu defendia, né? Brincava. É, antigamente a gente brincava. Jogava uma bolinha pro alto, defendeu o Acácio. Eu era o Acácio. Caraca. Porra, e daqui uns sete anos depois eu estou treinando do lado do cara, porra. Nervoso pra caramba, com medo de errar, né, cara? E o Acácio também é goleiro de seleção, porra. O Acácio foi pra Copa de 90. E o Acácio também era goleiro de seleção, na Copa de 90. Copa de 90. E o legal, assim, você vai pra 98 e tem o Elton chegando. O Elton já treinava com você, né? Já treinava com a gente. O Elton era, em 98, o Elton já estava ali como quarto goleiro. Era o Márcio Caetano, né? E o Elton. Em 98 a gente, tem uma convocação, a gente estava junto na seleção sub-20. Isso. Eu, o Elton. É verdade. E ele já estava já treinando com a gente. Já treinando com a gente. Eu sabia que o Elton ia dar cauda. Você vê nos treinos. É mesmo? Sabia. Tanto é que o Jair Bragança, que foi nosso treinador desde a época de... O Jair está comendo desde a época de juvenil, né? Subiu junto e tal. Foi pra fora um tempo. Depois foi o PC Guzmão, né? Sim. O time principal. A gente trabalhou uns quatro anos junto. Depois foi o Flamengo. E o Jair Bragança volta e aí continua com a gente ali até Fábio. Até 2002, 2003 ali. O Jair Bragança continua como treinador de goleiro do Vasco. Eu, depois o Elton e o Fábio. E o Fábio. Porra. O Vasco fez uma porrada de goleiro pica, né? Se você for pegar os quatro do Rio, não é igual o Vasco de ter revelado goleiros... É, goleiros que ficaram pra história. Pra história. Você pega aí, conta aí. Você pega Mazaropi. Primeiro Barbosa, né? Barbosa. Que é a nossa maior referência no Vasco. A nossa história. Bate no Barbosa, né? Aí você tem Mazaropi. Também campeão. Pegador de pênalti e tal. Você tem o Acácio. E Germano e alto. Formado em casa. Formado no... O Fábio já veio em personal, mas também jogou ali. A gente tá falando de cinco, seis. Pega os outros aí. Goleiros da história. Da história. Você pega dos outros três do Rio, não tem? Fala aí o nome aí. Não tem. Bora, pô. Não, do Rio? Não, fala o nome do goleiro. Do Rio. Barbosa, depois vem quem? Só do Vasco? É, do Vasco. Só do Vasco. Tem essa linha que você falou, né? Vascaí não tá legal, não. É, porque depois, antes do Mazaropi, veio a entrada, né? O argentino, né? É, verdade, verdade. Caraca. Só, só... Não, só fera. Só fera. Só fera. E aí você vai no Flamengo. Não tem essa quantidade de goleiros que se destacaram, que se revelaram. No Fluminense. Samor, eu peguei uma... Eu peguei... Eu jogo o jogo no Flamengo desde infantil. Então eu vi muitos goleiros bons no Flamengo surgindo na época. A gente tinha, assim, uma... Um respeito, né? Na época era o Milagres, cara. Na época eu jogava no Sub-20, a gente era mais novo, né? Sim. O Milagres jogando no Flamengo. Caraca, os caras da seleção, caras demais. Quem era o Milagres? Eu não sei quem é o Milagres. O Milagres jogou no Flamengo. É? Aí depois foi pra América Mineira. Fez história na América Mineira. Mas esses rapazes nunca chegaram assim... Até jogaram no time em cima, mas nunca... Nunca fizeram carreira. É, porque Milagres... Aí veio o Adriano. Só goleirão, cara. Só goleirão. Bem depois de você, o Noronha também. Noronha, depois... O Noronha era futsal do Vasco. Depois foi pro Flamengo. Não, do Flamengo é o Júlio. Aí depois é... O Júlio, o Zé Carlos. O Raul não era da base do Flamengo, eu acho que era. Não, não. Não, o Raul não era da base do Flamengo. O Zé jogou... Você não sabe por que eu sei que o Zé era da base. Foi emprestado pro Rio Branco, no Espírito Santo. Jogou um brasileiro. Eu sei por quê. O Zé ia treinar na minha cidade. Eles iam fazer pré-temporada e a gente tinha moleque que ficava lá olhando o cara treinar, pô. Zé Carlos. Com 20 anos, a gente... Pô, pirralhão lá. Tu já queria ser goleiro? Nada. Ponto esquerdo era agressivo. Amelidoso. Demais. Vai, Germão. Que velocidade. A gente vê o Zé Carlos treinando ali no Rio Branco, jogando brasileiro, cara. Série A. Aí depois o Zé volta pro Flamengo e assume a baliza do Flamengo. A baliza do Flamengo. Caraca, muito louco. Cara, 98, o Ronaldo, o melhor do mundo. A seleção brasileira absurda, né, cara? Demais. E tu já tinha... Dali tu tinha jogado quem só? Só com o Bebeto, né? No Vasco. Edmundo, né? Edmundo. É, é verdade. Edmundo. Edmundo, nessa época, ele tava na Itália. Júnior Baiana, a gente ia sempre na seleção junto. De base, né? De base. De base. Isso é quase a mesma idade, né? E a gente foi campeão na Copa América também praticamente com esse mesmo time, né? Fernando, da Copa do Mundo, né? Só ficou fora o Romário, que foi cortado ali. Mas na Copa América ele foi... Ele foi, foi. Jogou ele e Ronaldo. Ele e Ronaldo, porra. Cadê, né? Que maravilha poderia ter sido. Porra, aí tá no banco ali, Edmundo, Paulo Nunes, de Jalma. Bebeto. Bebeto nem tinha ido pra Copa América, não. Ele foi pro lugar do Romário, não? Não, pra fazer a dupla de ataque com o Romário? Não, já tava convocado. Já tava no grupo convocado. Quem foi pro lugar do Romário foi o Emerson. Foi o Emerson. Foi o Emerson volante. Isso, isso. Vamos falar da parada do Ronaldo, cara. Onde é que tu tava quando explodiu a Pê? Tava todo mundo dormindo. Todo mundo no quarto. Todo mundo, todo mundo. Porque foi depois do almoço, né? Foi no dia do jogo e depois do almoço. No dia do jogo. Caralho, mano. Que é assim, Fernando. Assim, a gente tava num local na França que dava de ônibus ali que a gente ia pro jogo, né? Os 40 minutos de Paris. Um lugar reservado. Fizeram até um campo pra gente treinar ali. A gente não saía ali de dentro. Ou treinava no campo da cidade chamado... Seu nome da Lesiné. E a gente ficava ali direto, cara. Só ia pros jogos, né? Marcelo e tal. Lugares. Ah, entendi. Entendi. Saía, treinava ali. Só ia pros jogos, né? E... Vamos pra final. Só que assim, a gente saiu num local onde tinha um campo de treinamento. E onde a gente dormia pro refeitório dava uns 100 metros. Que era um outro galpão enorme, né? Outra estrutura. E onde a gente almoçava, jantava e fazia os lanches, tinha uma sala só de computador. Era um computador pra cada jogador. Nessa vez eu ficava ali brincando, se divertindo, né? O pessoal que gostava, né? Eu não. Eu ficava ali a tomar meu café e ia pro quarto. Tomando café e fazer resenha. Quarto. Eu e Dida. Caralho. Que resenha. Que resenha. Uma tranquilidade. Uma tranquilidade. E no dia do jogo, o Zagallo fala o seguinte. Gente, olha só. Terminou o almoço. O pessoal que gosta de ir no computador fica ali pelo menos até umas duas horas. E depois vai pro quarto descansar. Cinco horas do lanche. Eles são pra gente ir pro jogo. E o pessoal fica ali, né? Ficava ali o... Ronaldo, a turma toda ali, né? Se divertindo. O Ronaldo tinha 22 anos, eu acho. Quem é? Ricardo Cruz. Ricardo Cruz, não. Ronaldo. André Cruz. André Cruz. Ficava ali. O pessoal gostava de Gonçalves. A turma toda ficava ali mexendo. Eu não ia. O Dida também não mexia. A gente ia pro quarto. Resenha do... Cuxilinho. E a gente tá no quarto ali na resenha. Aquela resenha, né? Cada um no teu canto. Cada um no teu canto. Cara, e quando dá umas três horas da tarde, mais ou menos, por aí, o Edmundo passa num corredor gritando pelo doutor Joaquim. Do Botafogo, né? Joaquim da Mata. É, é. Mas o doutor Joaquim... Meu Filipe, meu Filipe, meu Filipe. Exatamente. Meu Filipe, meu Filipe, meu Filipe. A gente perturbava o doutor Joaquim, que ele ficava nervoso e ele começava a gaguejar e não saia mais nada. E o Edmundo sacaneava ele direto. Nos treinos, o Edmundo caia no chão, ele ia atender, ele ficava nervoso, começava a gaguejar e ele ia ter filha da mãe. E o Edmundo começou a gritar o nome dele e aí eu, porra, todo mundo passa com o Dida. Eu falei, caraca, disse que maluco aí, cara, acordando todo mundo nessa hora da tarde, descansando pro jogo e gritando, pô, doutor Joaquim, socorro, socorro, doutor Joaquim. O Edmundo tá de sacanagem. Ele vai infartar o doutor Joaquim. Porra, tá de sacanagem. Aí, quando a gente vai pra preleição, o Dida chega no meu ouvido e fala assim, mano, o Ronaldo passou mal. O Dida é muito ligado ao Ronaldo. O Ronaldo passou mal. Eu falei, caraca, sacaneia, cara. Aí, na reunião, o Zagra falou, não, ó, o companheiro nosso passou mal, né, vamos preservar a sala, tá, 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 papo. Joga o Edmundo. Reunião, joga o Edmundo. E a gente foi pra Paris, pô. Foi pra Paris pro jogo, mas nisso, o Fernando, uma hora antes do jogo, entra o Ronaldo dizendo que vai jogar. No vestiário. Ele tava no hospital, cara. E jogou, cara. Pô, o Fernando, quem vai tirar o cara do jogo? Tá maroco, o cara maior do mundo. Porra. Tinha jeito, né? Se perde. A porquê do cara que não botou o maior do mundo. O Porso Zagra até falou, não, meu filho, não é assim, vamos conversar. Cadê o doutor Lídio, cadê os médicos, vamos conversar com os médicos também, que te atenderam pra ver. Se pode jogar, né? Aí entraram numa sala, conversaram, bateram o papo, o Ronaldo saiu escalado, cara. Foi isso. Não vai jogar. Não, acho que não tinha outra decisão a ser tomada. Não tinha uma decisão a ser tomada. E, assim, independente dele tá bem ou mal, o Brasil perdeu. Podia acontecer, ele estando bem ou estando mal. Aí a pessoa, pô, mas perdeu de três. Né? O pessoal comenta. É, é. Ah, três. O que acontece é o seguinte, Anselmo, é assim, cara, pra gente jogar uma pelada, a gente se concentra. Imagina você quebrar duas concentrações antes de uma final de Copa do Mundo. Você concentra que o Ronaldo passou mal no hotel. Aí uma hora antes do jogo, pessoal, preparado pro aquecimento, vou jogar. Uma concentração total. Já muda tudo. Será que ele tá bem? Minha concentração é na França, cara. Meu inimigo é a França, então... Pô, mas a preocupação tá aqui dentro do nosso vestiário, cara. Não, e a galera fala do jogo. Ah, o Brasil tomou dois gols de bola parada. Bola parada. E um de contra-ataque. No final. O contra-ataque já ia acontecer. Sabe, é. A gente foi pra dentro. Isso, tira muito do contexto do que aconteceu. O que aconteceu pode ter sido... Eu também poderia não ter, mesmo ele doendo e passando mal, não. Muito acontecimento pra uma final de Copa do Mundo, cara. Verdade, 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 verdade. E que é bom que a gente bater, falar nesse papo, porque as pessoas às vezes esquecem e falam só do que aconteceu. Ah, mas falam muita coisa. O pessoal fala que foi... Vendeu. 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 O Ricardo Teixeira pegou não sei quanto, cruzei. Tem umas coisas. Não, não, tem umas coisas. Então, a gente escuta cada... Sandice aí. Baboseira aí. Eu já morava no fake news, só que era de corrente de meio. É. Corrente de meio e... Não, porque... Tiveram alguns jogadores que... Negociaram pra depois o Brasil ser... E ir pra França. E aí na Copa seguinte ganharia. É. É de 2002. Não corre não. Não mete a cara não. É isso aí. Porque... Pô, por... Assim... Quando eu falei do ano da tua vida, porque em 98 teve a Libertadores, a Copa do Mundo e Mundial, né, cara? Você jogou duas finais de Mundial. Duas finais de Mundial. Duas finais de Mundial. Jogou essa daí em junho, né? Em junho, né? Em junho, em julho. E uma em... E a final... Do Mundial de Clubs em... Em Tóquio. Em Tóquio. Contra o... Real. O poderoso Real Madrid, né, cara? Real Madrid. Cara, assim, um outro jogo que não dá pra esquecer, né, Germano? Não dá. Não dá pra esquecer. Porque tava dentro do nosso centenário ainda, né? Caraca, é verdade. Tava dentro do nosso centenário ainda. Que aí você ia fechar com chave de ouro, né? E era o mesmo time. O mesmo time. E o Vasco com condições totais de ser campeão no mundo, cara. Sim, totais. Pelo que apresentou no jogo, né? Sim, totais. Eu nunca vi um time assim. A gente vê alguns comentários aí. A gente vê alguns clubes sendo campeão. São Paulo, Inter. Né? Mas com aquela situação de uma bola. Isso, isso. A gente guardou, acabou. Mas foi massacrado ali o tempo todo. Isso, isso. E nesse jogo foi o contrário. O Vasco massacrou. E no final do jogo toma o gol de... Descuido, cara. Descuido de... Uma bola que a gente sabia que ia acontecer que o Lopes encheu o saco... É mesmo? Falando que o Sidorff ia encaixar aquela bola ali. Falou. Se bater no pé dele, ele vai encaixar na diagonal. Se cair no pé dele, vai... Pô, bater no pé dele, encaixou na diagonal pro Raul. A movimentação já era conhecida. Pô, já tava ali. Nós ficamos 15 dias lá em Caxima, né? Que o Zica arrumou pra gente treinar lá. E vai... Mete essa bola lá, Wagner. Vai encaixar essa bola aqui. O cara vai encaixar. Foda, cara. Não, pô. O cara não ganhou o que ganhou. Às vezes que ganhou à toa, né? Pô, a gente falou que foi um do Lopes, cara. Mas ele sabia. Germano, assim... Vamos supor... O Lopes me tirou do time do Vasco pra botar um outro goleiro pra ser o titular. Sim. Não é mais o Germano. E aí eu vou cobrar o Lopes. Falei pro professor. Por quê, cara? Vinha bem e tal. Fui pra seleção. Falei assim, ó. Toma esse... Um bolo de papel assim. Que ele anotava... Leva pra casa. Você lê isso aqui tudinho e depois você me diz. Porra. Tava tudo anotadinho ali. Razão. Caraca. Por que o Felipe não joga? Porque o Felipe, quando jogava, ele fazia seis cruzamentos no primeiro tempo e seis no segundo. Tava fazendo só dois em cada tempo. Agora, então... Enquanto não voltar a fazer... Desculpa. Ramão. Tá, Ramãozinho? Porra, tu é jogador de meia que carrega a bola no festivo. Que pisa na área pra fazer gol. Geralmente você fazia de três a quatro finalizações num tempo e no outro. Hoje tá fazendo uma ou duas. Por isso eu... Leva isso aqui pra sua casa. Vê, vê, leva isso aqui. Vê. Aí eu falo, porra. Outra fatos... Foda, cara. Não existem argumentos, né, Bruno? Foda. Na moral. Laneiro. Não, muito maneiro. E isso em uma época em que ninguém mexia ainda com números. Ele adquiriu respeito por isso, né? Ele botava o Armandão pro seu Armando. Armando, Armando. O seu Alciportela. O nosso Alciportela. Ficava na arquibancada. Anotando um passe certo, passe errado, passe certo. Esses eram os... Os scouts. Os scouts. E mais alguns outros funcionários do clube pra fazer o... Pra poder ir anotando. A Ramon chutou uma bola, anota. Chutou um chute, é gol. Fora, chute dentro. Chuta... É assim, cara. Caraca, maneiro. Tudo anotadinho, Fernando. Quer outro cafezinho, Jamal? Eu aceito um café. Café é importante. Dá uma olhada pra gente, por favor. Cafézinho. Vou aproveitar pra depois ir buscar mais. Por favor, um cafezinho. Cara, e que... Enfim, que pena, né? Que o resultado não aconteceu, né, cara? Pois é, por ser assim... Que ia coroar uma geração, né, cara? Pô, Fernando, a gente começa não tão bem esse jogo contra o Real. O Real começa com mais volume de jogo. Eles abrem o marcador ali na metade do primeiro tempo. Mas no segundo tempo só deu o Vasco, cara. Os caras não passaram... Só passaram no meio campo nessa bola. Uma bola que o Sábio cabeceia, né? Sim, sim. Sábio cabeceia. E essa bola do Sirdoff que encaixou. Essa diagonal. Os caras estavam já com a gravata. O Felipe jogou muito esse jogo. O Felipe... Ele entortou o tal do Panute. O Panute está torto até hoje. Nossa senhora. O Felipe jogou muito. Muito, muito, muito. Demais. Sempre jogou muito, né? Sempre jogou. Sim, ele jogou assim, ele... É folgado, né? Botava a bola embaixo do braço. E, pô, Fernando, outra coisa. O Felipe, cara, a gente... A gente fala do Felipe. Ele está como treinador hoje, né, cara? Sim, sim, sim. Muito bom. Foi um trabalho bom no Bangu. Mas é... É a mesma inteligência do jogo dele é como treinador. Porque antes começou ele e Pedrinho, né? Sim, sim. Aí eu falei, cara, esses moleques vão... Vão longe. Como treinador, vão... Vão voar porque sacam a porra toda. Os moleques são inteligentes pra caralho. Tanto é que o Pedrinho está... O Pedrinho está... Está comentando. Está... Porra, demais. Está dando show o Pedrinho. E o Felipe pode ter certeza que ele vai... Eu também acho. A leitura dele é muito boa, cara. Isso é muito bom. Eu acho... De jogo. A coragem que ele tem de criar um modelo de jogo não tendo estrutura técnica... Pô, criou, criou. Técnica pra botar esse modelo de jogo em atividade. Ele tenta fazer, pô... E o Bangu, né? Sempre fazendo um jogadorzinho aqui, um jogadorzinho ali, dentro de tudo que ele... Pô, mas é muito bom. A gente vem acompanhando. Agora ele tem tudo pra... Tudo pra... Ele esteve lá no Espírito Santo, não foi? Felipe. Felipe. Tu vai querer? Quem esteve foi o Cássio, né, cara? É, o Cássio que foi lá no Nova Veneça. Com tempão. Com tempão. Campeão de tudo lá. Campeão de tudo lá. Pô, foi... Foi muito maneiro, cara. Foi legal pra caramba, cara. Quero, por favor, Iberê. Não foi legal. Foi legal pra caramba, cara. Porra, e feliz pra caramba. Voltou, né? Tem pouco tempo. Voltou agora, tem pouco tempo. Voltou, tem pouco tempo. O Real foi pras finais lá. Agora eu não sei se foi campeão, cara. Cara, eu não sei também, não. Eu acompanho, eu acompanho. São os times que estão chegando na final. O Real Noroeste, o Nova Veneça, o Salvador Richarles, e agora o Porto Vitória. Porque tem dinheiro, cara. Acho que o Nova Veneça ganhou. O Nova Veneça ganhou. Acho que o Nova Veneça ganhou de novo. Não é uma pena, porque o Cássio era o treinador, né? É, eu acho que o Nova Veneça ganhou de novo. Foi um trabalho muito bom, cara. Pô, não. Maneiro mesmo. Cara, e tu acha que esse... 98 e 99, você ainda continua no Vasco, continua participando em 99. E em 2000, o que aconteceu em 2000, cara? Porque de 2000 pra frente, tu não agarra no Mundial? Não, agarra no Mundial. O que aconteceu? Teve o mesmo problema no negócio de contrato. Cara, obrigado, velho. Deu, Fernando. Teve o mesmo problema no negócio de contrato. Vai botar açúcar? Não, não, não. Teve o mesmo problema no negócio de contrato, Fernando. Quer me dar uma colher? Não, tá tranquilo. Daqui pra aqui, pô. Iberê, faz favor. Iberê, põe ali, por favor. Para eu jogar o Mundial pelo Vasco, em janeiro, né? Que foi em janeiro de 2000. Tinha que renovar o contrato. Tinha que renovar o contrato que acabou dia 31 de dezembro. Sim. Cara, pra tu ver, assim, só um adendo. Por exemplo, o contrato da galera tá acabando. Maiara, você que entende de futebol. Hoje em dia, o contrato dos caras, estamos em janeiro, vai acabar em dezembro. Os caras tão malucos pra renovar até junho. Porque em junho, hoje isso. Eu já posso assinar um pré-contrato com quem eu quiser e sair de graça em dezembro. Hoje pode, é. Quando o Germano jogava, não era assim. Não podia. O contrato dele vai acabar. E ele vai ter que renovar com o mesmo clube. E se ele quiser sair, o clube tem que autorizar e alguém tem que pagar esse clube. Mesmo ele sem contrato. Ou o clube negociar, né? Ou o clube negociar. Mesmo ele sem contrato vigente. Pois é. Era um grande problema. Sabe por quê, Fernando? Assim, ficava naquela briga... Naquela briga... Oi? Que abuso. Mas era assim. Mas era assim. Eles faziam de uma forma assim. Deixavam terminar ou então chegava próximo. Era uma briga psicológica. Te deixava muito mal de cabeça. Você não renovava e te ofereciam. Você não ia renovando e o negócio ia empurrando e você não podia sair do clube. É isso aí. Então você... Foi o jogador que falou assim que às vezes o cara dá um contrato em branco. O cara tinha que assinar. Eu já assinei o contrato em branco. Foi o Torrão. O Torrão. O Torres. Eu já assinei o contrato em branco com o doutor Rico. Mas foi esse meu último contrato que eu assinei em branco. Mas foi tudo certinho. Entendi. Assinei em branco, mas foi tudo correto. O combinado foi... Foi tudo combinado. Entendi. Então esse... O que aconteceu, Fernando? Eu termino meu contrato dia 31 de dezembro e dia 4 tem um jogo contra o Marrocos. O time no Mundial já. Da FIFA, né? Da FIFA. Pô, eu vou jogar. Claro que eu vou. Sou goleiro. Pô. Aí me apresentam um contrato de prorrogação de um mês. Nos moldes do contrato. A prorrogação de um mês só para eu jogar o Mundial. Eu falei assim, não vou. Não quero. Pô. Na época até o professor Isaías, né? Coitado. Ele ficava... Ele era o nosso diretor. Tinha que... Ele era o... Eu falei, o professor Isaías só vou assinar se for um contrato de dois anos com o Vasco. Se tivesse me procurado antes, a gente já teria acertado, né? Pô, mãe. Pô, não. Na pagada das luzes, né, cara? Pô, chegar aqui, pô. Uma prorrogação de um mês. De um mês é sacada. E se o Germano for bem, o Vasco for campeão, maravilha. O Vasco é campeão no mundo. O Germano, se quiser continuar, se não continuar, se não quiser, pode seguir carreira. Se for mal também o Germano, pô, tchau. Mais um motivo. Acabou o contrato depois de um mês, tchau. E vai caçar emprego em algum lugar. Eu não pensava dessa forma. Eu não pensava dessa forma. Só que um mês, cara, de prorrogação... Pra que um contrato de prorrogação de um mês se eu tô no Vasco há 15 anos, cara? Pô, vamos fazer mais dois anos de contrato. Tinha 30 anos, Fernando. Além do patrimônio, né? Como o Marcelo falou que era patrimônio do clube, você era literalmente um patrimônio vencedor do clube, né? Você era um case de sucesso do Vasco. Você foi criado ali dentro. Foi uma década, né? Pô, a gente ia fechar com chave de ouro nesse mundo. Se Deus quiser, não ganhou, mas poderia. Poderia. Poderia que tinha Romário Edmundo, tinha Juninho... Poderia. Você podia tomar uma decisão diferente. Não importa quem tava no gol. Você podia tomar uma decisão diferente. Entende o que eu tô falando? Exatamente, exatamente. Pulado pra um lado diferente. Pois é, cara. Sabe o que acontece, Fernando? Ele pode não ter querido... Acho que o verbo é esse, né, Patrick? Ele pode não ter querido renovar. É legal, mas é bom a gente entender o que foi oferecido a ele. Não é isso, Germano? O que acontece? É porque o que acontecia, gente, o que acontecia com o Vasco? Toda vez que tinha um jogador com problema contratual, ele era jogado contra a torcida. Ele sempre... Todo jogador do Vasco sempre foi jogado contra a torcida. Entendi. Pela diretoria. Entendi. Ah, o Bismarck que não quer. Mal caráter. Também é mercenário. É mercenário, quer dinheiro. E o Bismarck ficou nessa brincadeira cinco meses sem contrato. Ah, o fulano, o Luizão que não quer. Então, era sempre jogado contra a torcida. Entendi. E, na verdade... Porque, Fernando, meu contrato acaba dia 31 de dezembro. Pô, poderia ser o Germano, o Edmundo. São jogadores que estão na seleção brasileira. Todo time quer. Vem o Inter em cima, querendo a gente contratar. Vem o Fluminense, querendo a gente contratar. Vêm vários clubes que querem a gente contratar. Sim, sim, claro. Tinha esse leque de opção. Eu tinha esse leque de opção na época. Eu tinha várias opções. Tanto é que, em junho desse ano, eu tinha um contrato de quatro anos acertado com o Corinthians. E não fui. Porque eu não podia. Cara, estava na seleção brasileira. Dita deitada aqui, eu aqui. E o Reinaldo Pita fez o Germano. Está certo? Vai? Eu falei assim, não vou, Reinaldo. Eu quero ser campeão pelo Vasco. Do mundo. E o Corinthians também disputava o Mundial. Que foi campeão naquele ano. Sim, sim. E eu disputava o Mundial também. Falei, não, eu não quero. Eu não vou para o Corinthians. Eu quero ser campeão pelo Vasco. Já estava acertado quatro anos de contato com o Corinthians. Acertado. O Dido já devia sair. Os dirigentes que negociaram. Eu não negociei nada com o Corinthians. Entendi. Eu não quero. Então, está aqui. Ah, o Vasco estava ciente disso tudo? O Vasco estava negociando a minha ida, junto com o meu empresário Reinaldo na época. Retaliação. E eu não fui. Não fui. Tanto é que foi o Dido que estava do meu lado lá na seleção. Foi para o meu lugar. E depois foi campeão do mundo, em cima do Vasco. Ah, o Dido não estava no Corinthians ainda? Não, não estava. Era eu que estava. Era você no Corinthians e ele estava no Cruzeiro. Ele estava no Cruzeiro. Eu que estava indo para o Corinthians. Caraca, que louco. E não fui. Eu falei, não vou. Quando a gente perde aquele jogo para vocês na final de 99, no Maracanã, gol do Rodrigo Mendes. Gol do Rodrigo Mendes de falta. Quando eu estou indo embora, eu viro para o doutor Eurico, não deixava assim, eu não vou assinar com ninguém. Vou ficar no Vasco. A doutor Eurico falou, não, você fica onde você está certo. Você quer ficar no Vasco, vai ficar no Vasco. Eu falei, não vou assinar. Se vocês resolveram, eu não vou assinar com o Vasco. Não vou assinar com... Eu quero continuar aqui. Porra. Então, o Mauro Gavão estava do meu lado. Na verdade, o Mauro Gavão estava do lado do doutor Eurico. Ele disse assim, se vocês acertarem o concorrentes, eu não vou. Quero ficar no Vasco. E aí, quando chega em dezembro, que vence o Correio, veio time em cima. Veio Santos em cima, veio tudo. O Santos estava certo, que me queria. É, tu foi para o Santos? E eu não discuti com o Santos. Eu falei, não posso, cara. Eu tenho um contrato com o Vasco ainda. E tenho um Mundial para disputar. Acabou que tu não jogou o Mundial? Não joguei o Mundial, fiquei preso. Ainda um pouco no Vasco, depois que eu fui liberado. Depois que eles te liberaram, o Santos deve ter pago o valor da multa lá. Pagou a multa. O Vasco não tinha direito. O parceiro é meu, o parceiro é livre. E que pena, né, cara? Uma história da porra no clube, você... Mas depois, no final, assim... A gente perde, né? A gente perde. Eu acho que o clube perdeu também. A gente perdeu porque foi uma briga boba. Entendeu? No momento tão importante que era o Mundial. Claro. Porra, foi muito ruim isso para o clube, cara. Eu podia ter jogado, será que foi justiça? Ganhou ou deixou de ganhar, não sei. A gente não sabe dizer. Isso. Mas, porra, é uma... Com certeza, teria sido diferente. Isso não quer dizer que vai ganhar ou vai perder. Ou vai perder. Poderia, de repente, nem ter classificado. É isso aí, é isso aí. Mas, pô, representar o que você representava... Pela vontade de querer estar no clube. Não, e representar o que você representava para o clube. Pô, ninguém está contestando aqui a qualidade do Elton. Longe disso. Não, não. Até porque ninguém aqui é idiota. O Elton é um goleirássico. Não, e o Elton já havia jogado uma seletiva antes no mundo brasileiro, no meu lugar. Sim, mas você era o goleiro da Copa do Mundo Anterior, você era o goleiro campeão da Libertadores, você era o cara que vinha jogando, era o cara que a torcida não acostumava de ver. Então, aí o papo todo foi esse, cara. Foi toda essa confusão. Então, eu fiquei mais um mês no clube ainda, até ser liberado. Depois que eu fui liberado para... Aí que foi para o Santos, eu tive que fazer um gol em tu. Aí eu tive que fazer um gol em tu. Ele já falou isso umas cinco vezes, já viu? É duas, falei duas. Mais cinco vezes. Eu lembrei. Não, mas agora entrou cronologicamente no nosso assunto. Porque o Santos montou um time incrível, pô. Um time massa. Um time massa, pô. Eu não lembro da zaga, da defesa. Mas o meio campo e o ataque era foda. Era o Galvão. Galvão, um cabeludo, né? Zagueiro. É, argentino, né? É, argentino, eu acho que era. Galvão e Cláudio Amiro. Pô, Cláudio Amiro, um canhoto. É, era o Márcio Santos. Sim. O zagueiro. Aí depois subiu o André Luiz. Porra, subiu. Da base, André Luiz e o Pereira, da base. Pereirão. Duas torres gêmeas. Mais de 90 cada um. André Luiz, a galera conhece como Tchê. Tchê, tchê, esse mesmo, tchê. A galera conhece como Tchê. E o Cláudio Amiro, que jogava tanto na zaga como na cabeça de alha. Isso. O canhoto, não é esse? Pô, o time massa do Santos. O time massa. Robert na meiuca ali, né? O canhotinho. Robert, Valdo. Val, porra. Depois veio o Rincon. Nossa, que time massa. Dodô e Edmundo. E Caio. Não, Dodô era primeiro Caio e Dodô. Depois veio Edmundo e Bigode. Porra. Primeiro é bom. Primeiro é jovem. Não, o time era bom e devia ser uma resenda, porra. Confusão, Fernando. Confusão, mano. Cara, eu nunca vi, cara. Eu, com essa tranquilidade toda, em vez de quando tinha... Porra, calma. Calma. Vai ver o Fábio Costa. Que caralho. Porra, rapaz. Não fica mais, não. Tá bom o relógio. Eu vou ser canonizado aqui no Santos para ter uma conta de vocês, cara. Porra, brincadeira. Abrigaiado do caramba, com a... Que loucura, cara. Com o Edmundo. Bom, não tem nada nem para a gente falar aqui, cara. Caraca, depois tu me corta. Vocês vão ficar com inveja, que eu vou saber de tudo depois. Caraca, eu estava pensando aqui, Germano. Mas andava, tá? Não. Confusão e o pau ia. E andava, o time andava. Ninguém discute, ninguém briga hoje. E a galera está, ó, meio que enganchada. Às vezes, quando é bom o pau comer, pô. Mas olha isso aí, quando entrava em campo, acabava. Acabava, acabava. Não tem nada. Pô, a briga, depois estão se beijando, pô. Não tinha mimimi. É. Entendeu? O nego saia na porrada, um não gostava do outro. Mas entrava ali e ia para o jogo. Ia para o jogo. Gerava. Não comemorava o gol do cara, mas dava o passe para o cara fazer o gol. Não era isso? É isso mesmo. Pô, é verdade. É uma loucura. Cara, você, assim, não tem como não dizer que você não era o Carlos Germano do Vasco. Mas tu jogou em tantos outros times. Minha maior marca. É, não, cara. É, a gente guarda para sempre. Eu posso, se eu estiver sendo injusto, escreve aí nos comentários. Mas, na minha opinião, é o maior goleiro da história do Vasco. Em títulos, isso aí não tem o que dizer que não. Em títulos, em representatividade também, pô. É o Carlos Germano, pô. O maior goleiro da Copa de 98. É, Fernando. A gente troca por qualquer título meu, essa marca. Você passa na roupa ali, o Carlos Germano do Vasco. É isso. Eu imagino você ser... Eu não lembrava de ter jogado tanto time. Agora você fala. Você imagina você ter o seu nome vinculado a uma instituição tão... Porra. Igual do Vasco. Você tá louco, cara. Claro, porra. É bom demais. É o Carlos Germano do Vasco. Cara, e você acha que essa tua ligação tão forte te atrapalhou a ter uma carreira um pouco mais longeva em qualquer outro lugar que você pudesse ter estado? Talvez, porque os meus maiores títulos são no Vasco, né, Fernando? Eu joguei em outras equipes, mas eu não conquistei. Porque foram passagens rápidas. Rápidas, é isso. Não foi nada. Eu já caí na Lei Pelé. Lá em 2000, 2000 e tal, eu já caí na Lei Pelé. Já caí naquela de estar jogando um ano no clube e um ano no outro clube. Sim, entendi. Que não é... Eu, assim... Pode ser bom? Pode. Por causa da parte financeira, por causa dos recursos que entram. Mas a identificação é muito ruim, cara. É ruim. É muito ruim. E você é acostumado com uma realidade diferente? Eu joguei em clubes maravilhosos. Maravilhosos. Pô, o carinho que eu tenho por Santos, cara. Eu tenho grandes amigos em Santos. A gente fala sempre e tem a maior saudade. Eu fui recebido de braços abertos pela torcida na época. E tu participou da construção de uma equipe que, dois anos depois, foi campeão brasileira. Foi campeão brasileira, exatamente, com aquela garotada toda. Foi um monte de manhã. Por exemplo, a gente treinava em 2000 ali no Santos. Pô, o Sub-17, que era o Robinho e o Diego, treinavam com a gente, cara. E o David começando a entrar no time aos poucos. Meia hora, vinte minutos. O David, atacante. Pô, já... Que a galera assim... O Diego já era afogado desde moleque. O Diego já era afogado. O Diego já era afogado. Não levava desaforo pra cá, cara. Era foda. Jogando também era afogado. Por isso que era o jogador que foi, cara. Pô, com 17 anos, tinha a personalidade que tinha pra ser camisa 10 do Santos. Tinha que chamar a atenção. Não dava mole. Não dava mole, não, moleque? Não dava, não. E o Diego não é grande, né? É, mas tinha personalidade. Eu falei, pô, esse moleque aí vão... Esse moleque vai dar. O Robinho, que era o nome na época, né? Na época, o cara era o Robinho. Era o driblador, né, cara? Era o... Dava... E subiu e falei, pô, tanto é que essa... O Flamengo de 2019 pra cá, pode ter certeza que o Diego fez uma diferença enorme ali. Muita gente fala isso. Uma diferença enorme. Pode ter certeza. Eu, assim, eu tô fora, eu tô de longe. Mas por você conhecer os caras, com certeza ele juntou os caras e falou, gente, ó, o buraco é mais embaixo. Ou a gente vai... É, eu vi um papo dele dizendo que ele teve um problema. Não sei onde foi que eu ouvi com isso, com ele e falou, pode fazer o que tu acredita que a gente vai fazer o que tu quer. Eu acredito que tenha acontecido isso. Não somente ele, mas outros jogadores que jogaram fora. Isso, junto, mas encabeçados por ele, né? Eu acredito. É isso, é isso. Sinceramente, por ver a trajetória do cara. Eu já vi um papo dele, não duvido. Um grande beijo pro Diego e merece tudo o que ele conquistou aí. Agora também tá comentarista agora, né? Boa sorte lá pro... Sucesso. Pro Diego já tá convidado pra vir comentar aqui no Storycast também. Pô, e a verdade, tu saiu do Santos pro Inter. Tu não chegou a ir pro Inter, né? Eu fui, fiquei um mês. Cara, olha que... Assim, a vida é uma coisa muito louca. Muito louca. Por quê? Porque eu tava conversando com o Ávila, com o Leandro Ávila. Ele é amigão... Ele é amigão do Clemer. Do Clemer, aham. E ele, que acho que falou com alguém lá do Inter pro... Foi pro... Pro D'Ambrosio. Foi pro D'Ambrosio pra levar o... O Clemer. O Clemer pro Inter. E eu tava lá. É, e o Clemer só chegou no Inter porque você não saiu. Porque você saiu. E o Clemer foi o que foi no Inter. E foi campeão do mundo. Olha que mundo louco. Eu fui, eu tava no Santos com um problema judicial. A Gislaine, a minha advogada, tava me defendendo. Só que meu passe ainda tava preso ao Santos. Ela entrou com recurso pra eu assinar com o Inter. Não, assinei o contrato com o Inter de dois anos, Fernando. Os dois anos? Assinei. Você assinou através de liminar, de repente. Liminar. E meu passe não conseguia ser liberado. E o Inter sofrendo. Tava só com um goleiro na época. Copa do Brasil e tal. Querendo, na gestão do Fernando. Fernando Carvalho. Fernando Carvalho. E chegou uma certa altura, que já tava um mês ali, nada de eu ser liberado. A diretoria falou, poxa, mano, a gente não aguenta mais. Falei, não. Então, fica à vontade pra... A gente rescindiu o contrato, que nem começou, né? Fica à vontade pra trazer outro profissional. Aí trouxeram o Clemer. Duas semanas depois, meu passe foi liberado pra... Tá aqui. A gente se dá bem em algumas, mas também estamos umas pancadinhas em outras. Cara, não, não. Muito louco isso. Muito louco. Loucura. Pô, aí você não ficou lá, você ficou algum tempo parado? Fiquei parado. Perdi uma Copa do Mundo por isso. De 92. De 2002. De 2002. Por quê? Porque eu não tava jogando. Eu fiquei seis meses sem jogar. E tu tinha brecha pra ir pra Copa de 2002? E o professor Lopes me encontrou no Maracanã, tava assistindo, acho que Vasco e Fluminense. No elevador ali, o professor Lopes, pô, a gente quer te convocar, mas tu não joga? Que porrada, nem dormiu. Pô, professor Lopes, nem vou jogar. Pode esquecer, só depois de agosto. Porque fecharam as inscrições dos cariocas e do brasileiro. Do brasileiro, não, de... Copa do Brasil. Copa do Brasil. Depois jogava só a Copa do Brasil. Verdade. O carioca parou, então. E você foi lá pra abril, maio. Puta, né? De 2000... Que a Gislene era... Dominava essa... Não, 2002. É, fevereiro, mas foi carioca. É. Fevereiro, março, ali, por aí. De 2002. Foi, pô, o professor Filipão quer te convocar, mas... Tu não joga, cara. Nessa época aí que a Gislene, ela dominava esse mercado aí. Dominava, dominava. Dominava mesmo. É. Ela brincou. Porque se eu tô no Inter, eu sou convocado. Certeza. Tranquilamente. Certeza. Pô, ainda mais que todas as vezes que eu joguei contra o Filipão, eu fui bem, na época. Foi Libertadores, né? O brasileiro de 97. Bateu nele em 97. Porra. Ele ia levar o Marcão, que é certo. Coleiro é cargo de confiança. É, isso aí. O Marcão fez um... Pô, o que o Marcão fez pelo Palmeiras, na época do Filipão lá. Então, o Marcão ia ser titular. Eu ia estar brigando ali. E eu, Dido e Rogério, cara. É, isso aí. Por mais duas vagas. Por duas vagas. Eram três pra duas. É. Pelo menos você ia ter a chance de brigar. Exatamente. Ia ter a chance de brigar, exatamente. Sem jogar, nem essa chance você teve. Nem essa chance teria. Caramba. Rio, hein. Tu tá um pouco atrasada, né? Porque uma hora que tu falou, tem dez minutos. Caraca, já. Cara, tu teve na Portuguesa, Botafogo. No Botafogo foi meio rápido também. Não foi, Gerardo? Há seis meses. Foi justamente em 2002. Foi em 2002. Foi na hora que o Botafogo caiu também, cara. Verdade, verdade. Mas você foi um dos únicos caras que a diretoria queria que ficasse e você não ficou. Pois é, não fiquei. Não ficou? Por que você não ficou? Problemas contratuais, é. Contratuais, é. Contratuais, é. Mudou tudo, né, cara? Mudou tudo ali. Entrou o Bebeto como presidente. Sim. Com várias situações para serem resolvidas. E tu? Já tinha recebido tudo? Não, então. Por isso. Várias situações para serem resolvidas que você tinha que esquecer para começar do zero. Cara, isso é muito louco. Os caras que falarem... Então você pegou lá na época do Maurinei. Sugerirem. Eu cheguei no Maurinei. É, com o Maurinei Palmeiro. Eu fui com quem me deu, levou para o Botafogo, foi o Urã. Eduardo Urã. Uhum. Os caras sugerirem essa parada de que você tem que deixar para trás o que... Para você fazer o outro para frente. Foi no meu contrário, é. Aí eu fui para o Pai Sandu. Foi para o Pai Sandu. A gente vai ter um papo sobre isso. O Pai Sandu tinha um time maço. Tinha um time maço. Em 2003. Em 2003 tinha um time maço. Um time maço mesmo. Eles estavam no Libertadores. Eu joguei contra o Pai Sandu. Porra. O Mangueira era um... Tá maluco, porra. A gente perde no Maracanã de 2x1 ou 2x0. O Pai Sandu e o Flamengo. Isso. No Brasileiro. Brasileiro. Jogava o Edilson. Edilson jogava no Flamengo. A gente empatou lá. Empatou. Acho que lá foi empate. Só Jesus sabe como. Não, é difícil. O campo era pesado. Aquela chuvinha à tarde ali. Era uma correria. A gente meteu cinco no São Paulo lá. Era uma correria. A gente brigando. Uma discussão nossa. O Felipe estava no Flamengo. Estava. O Jônatas. O Jônatas jogava muito. O Jônatas era uma preguiça, cara. O louco para dar a dura no Jônatas no intervalo. Eu entrei no Vechera. Falei, cara, esse moleque. O Jônatas era garoto. Quando eu chego lá já está o Felipe quase matando. Ele está super viés. Já me anteciparam. Essa passagem do Felipe no Flamengo em 2004 foi um absurdo. Foi louco. Três já foi foda que a gente chegou na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. A gente perdeu. Patou no Maracanã e perdemos lá de 3x1 no Mineirão. Aí no ano seguinte que o Abel chegou e botou ele lá no ataque. Que é isso. Pô, o Felipe jogou muito. No ataque, no meio e na lateral. É, o cara joga. É, tu falou do Wagner aí, pô. Mas é uma coisa. O cara, quando é diferente, pode jogar em qualquer lugar. Pode jogar em qualquer lugar, pô. O Valbe. O Valbe joga muito de lateral direita, lateral esquerda, de volante, zagueiro. Né? Os caras de verdade. O Valbe joga. Aquela resenha que eu te falei do Odivan, do treinamento. Pô, parceiraço. O Odivan é bom, né? Já convidei ele para vir aqui. Ele está me vazinhando. O Odivan, olha só o Fernando. Vai te sacanear agora, cara. Porque ele é filho da mãe. Olha, eu nem estava no Val nessa época. O Odivan gosta de me sacanear. É foda. Não pode me ver, pô. Acho apaixonado. Mas que bom. Que bom. Tem que agradecer, né, pô? Você é ele e ele é você. Levei ele para a seleção. Tu levou ele para a seleção e ele te treinava. Primeiro que eu levei ele para o Vasco, né? Por que tu levou ele para o Vasco? Porque o Vasco em 97 precisava de zagueiro. O Vasco... Eu vi uma matéria do Edmundo falando sobre o Odivan. Ele pediu o Odivan para o Vasco. Só que eu participei dessa resenha. Ele jogava no americano, né? Jogava no americano. Time do caixa d'água. Caixa d'água. Eu tinha ido com o Odivan para a seleção carioca. Para jogar contra a seleção paulista. Um jogo, né? Sim. O Odivan foi convocado. E a gente, na resenha, ele ia entrar num jogo, né? Ele falou assim, poxa, depois dá um toque lá no Vasco. No americano, né? Pô, maneiro. Ah, foi beleza. Foi passando e ele realmente fez um bom carioca. Cara, e o Vasco trouxe o cafezinho, o Nasa e era para vir o Marçal do... Eu lembro. O Marçal não veio. E a gente estava na pré-temporada em Cachoeira de Macacu. Cara, estava tomando um café. Eu, o doutor Eurico, na mesinha, o Isaías Chinouco, na resenha. Na verdade, estava eu, Edmundo e Isaías. Aí, o doutor Eurico chegou e sentou e conversando, conversando, batendo papo. Aí, o doutor Eurico falou, pô, fulano não vem nem tal. Eu falei, pô, e o fulano lá do americano? Cara, aí... Qual? Eu falei, não, tem dois. Aí, o Edmundo, é, porra, não. Aí, o Edmundo, porra, bem lembro. Porra, eu não estou uma dentro com esse cara. Edmundo falou, Edmundo, porra. Porra, Edmundo. Porra, marca pra caraca, é foda, chato pra caraca. É o Odivan, o nome dele, acho que é Odivan e tal. Fala, papo, vai, papo, vem. Falei, não, não é sacanagem, não, cara. A gente foi pra um jogo de final de semana no Carioca. A gente precisava de um empate do Fluminense nas Laranjeiras. Eu jogava Fluminense-Americano. E logo depois a gente jogava no Maracanã a nossa ida pra final também. Não sei, final ou uma classificação. Porra, a gente no Maracanã, escutando o Fluminense lá com o doutor Eurico, a turma toda lá. Gol de empate do americano. Quem fez? O Odivan. Tá contratado. Mas vai ir pro baixo, cara. Vai ir pro baixo. Caraca, é maneiro pra caramba, cara. E depois eu levei ele pra seleção. Caraca. O dia que ele vir aqui, eu quero perguntar do negócio da compra dos móveis dele. Não, claro, claro. Mas tu já tava lá e tu tinha que avalizar, porra. Tava contigo sempre. Odivan, o Germano falou que tu ajudava... Na verdade, ele que me levou pra seleção. Eu trocou a ordem. Eu troquei a ordem. Por que ele te levou pra seleção? Não sei. Fala aí. Pô, o Germano sacana pra caramba. Eu tava no Vasco lá, batendo papo, né? Falando, trocando ideia, que a gente tinha jogado junto lá em 2008. E ele tava lá, pô. Em 2008 tava lá, pô. E o Renato... Eu sacaneava ele. Porra, o Fernando me levou pra seleção. E o Renato deitava nele, pô. Porra. O Renato deitava nele, o Renato. E o Renato falando que... O... O... O Germano falando que... O Odivan ajudava a treinar. Cruzamento na área. Tira, Odivan. Dava na canela e ia entrar o Germano. Pá. Toma reflexo. Treinava o reflexo do Germano nas caneladas do Odivan pra fora. Cara, isso é muito maneiro. Fiquei na ponta dos carros. Voando. Campeão da Copa América, a Copa do Mundo. Divão, beijo, irmão. Beijo, Divão. Tá me devendo, hein, Odivan. Tá me devendo. Você falou que ia vir aqui e ainda não veio. É, parceiraz. É, já tu comigo. Ele já virou deputado já lá, vereador lá em Campos ou não? Não sei. Deputado não, mas vereador, né? Vai virar, vai virar logo, logo. É, vereador. É, vereador. Ele tentou pra vereador. Não, ele tá tentando há um tempão aí, pô. Já tá há um tempo aí já pra ser vereador já aí. Não sei se ele vem agora de novo, ano que vem. Por quê? Porque a galera do StarCast vai todo ano também. Maiara tá falando isso que tu vier, velho. A galera vem aqui e costuma sair empregado, tá bem, Germano? É mesmo? É, é mesmo. É, pô. Eu estou falando aí, por favor. Costuma sair empregado. Eu não sei o motivo pelo qual, mas a galera costuma sair empregado. Tu parou em que ano, velho? Parei em 2006. Tu parou em 2006? É, parei em 2006. Já tinha alguma coisa na cabeça, já pensava em... Já tinha um caminho, Germano? Não, meu projeto, assim, de futebol sempre foi. Vou parar, vou fazer meu curso de treinador e vou virar treinador de goleiro. Que foi, eu sempre fiz a vida toda, né? E vou seguir os passos do Jair Bragança, que foi meu treinador. E de preferência no Vasco. Só que eu não queria ser, assim, efetivado logo de início o treinador de goleiro do Vasco. Eu queria fazer, primeiro, todo um trabalho, né? Eu poderia até ser, mas fazer um trabalho com a base também, em relação ao clube, né? Pro gol do Vasco, né? Pra gente descobrir um menino. Como eu fui descoberto, o Elton foi descoberto, né? Mazaroppa. Pra defender o gol do Vasco. Que a gente tá com uma carencia muito grande, porque desde a saída do Elton, a gente não conseguiu outro goleiro pro gol do Vasco. Formar o goleiro do Vasco. E não tem. Então, a gente tem uns meninos com condições. Para assumir o posto. Mas tudo depende de um trabalho. Então, a minha ideia sempre foi essa. Estar ali envolvido com o profissional do clube, estar envolvido com a base, e fazer toda essa transição dos meninos da base pro profissional, né? Treinar uma semana e meia volta. Eu fazia muito, né? Sim, sim. Com o moleque. Trazíamos os moleques da base, porque é necessário. Isso é importante pra caramba. Mas tu conseguiu ter essa relação com a base enquanto você esteve lá? Estive, tive, sim. Estive. No período que eu tive, eu tinha uma relação muito boa. E sempre trazia os meninos pra... Mas nesse momento não teve aquele talento. É que logo depois, assim, eu fico com o Roberto, quando eu entro do Torigo de novo, eu saio. Sim. Eu não sei se continuou. Deve continuar, mas... Por exemplo, o mais próximo nosso ali foi o Lucão. Sim. Que saiu agora pro Bragantino. É, que é meio... E foi emprestado ou foi vendido? Acho que foi negociado. Não sei se foi emprestado, não. Acho que foi vendido. Caramba. Que era um nome que a gente também pegou todas as seleções de base, moleque tranquilo. Só que aqui... Chegou a trabalhar com ele? Trabalhei no profissional. Chegou no profissional. Ele jogou algumas partidas com a gente lá comigo, como treinador de goleiro. Agora na última passagem minha com o Alexandre Campelo. Caramba. E assim, e no ano seguinte, quando entra o Salgado, como presidente, o Lucão ainda jogou algumas partidas e o Vasco acho que não sobe, né? Não consegue subir. Só que é o seguinte, Fernando, assim, você vai botar um garoto pra... Você não pode pegar o Andrei hoje, que é a revelação do Vasco, e achar que ele vai ser a salvação da lavoura e não vai ser, cara. Não vai ser. Ou você monta um time estruturado pra receber os meninos que estão subindo, né? Que é o natural. É o ideal. O ideal é isso. Você tá com um time estruturadinho. Não precisa ser o time das galáxias. Não precisa. Mas precisa ter uma base. Um time montado, competitivo, que vai estar num brasileiro brigando a cada instante ali pra uma melhor colocação. Mas assim, bem estruturadinho, você consegue botar os garotos pra jogar e encaixar os poucos. Agora você não pode pegar, acha que o Andrei, o Marlon, os meninos da base, que estão subindo agora... Vão resolver o problema. Não vão resolver, cara. Não, não vou não ser a solução. Se não estruturar o Vasco... Então foi o que aconteceu na época com o Lucão. Um time totalmente estruturado. Fernando, estrutura onde? Na zaga. Isso aí. E não o goleiro. São os caras que mais sofrem. Acabamos de falar de última experiência aqui. Dentro do jogo, qual a última experiência que tem quando não tá indo bem? É o gol que você toma. E quem participa mais desses lances? É o goleiro, zagueiro... É o goleiro, zagueiro, lateral... É todo mundo que defende. Aí acaba... E aí o Lucão saiu, cara. Saiu pro Bragantino, era um nome. Era um nome que a gente tinha. Mas tem outros meninos muito bons aí. O filho do Luiz é o menino que tá na seleção sub-17, que acabou de ser campeão. O filho do Luiz Alberto. Conhece o menino, né? Conheço. É um goleiro que tá indo bem. Pô, tem lá. Pô, e grande pra caraca, moleque. Caraca, enorme. Porra, eu ia ver esse moleque pessoalmente. Acho que ele é maior que eu, cara. Pô, os moleques são muito grandes hoje em dia, cara. Mas dá noninho. Mas na base do Vasco tem o Raus. Tem o... Tem o Cadu, tem o Patrick e o Pablo. São três meninos da mesma idade. Eles eram do juvenil e estrenavam comigo. Eu falei, quando estourar a idade, alguém vai se mandando embora. E não foi. Estão os três lá. É mesmo? Muito bom o goleiro dos meninos. Pô, que bom. Muito bom o goleiro. Que bom que pespicasse. Sim. E tem o do Luiz. E tem o filho do Luiz. Então tem uma garotada boa ali, cara. É só o time estar certinho pra gente conseguir encaixar um moleque desse. Pô, maneiro. Maneiro pra caramba. Se bem que o Vasco tá bem representado hoje com o Jardim e o Ivan, né? É verdade. O Vasco está bem representado hoje com o Jardim e o Ivan, né? Dois grandes goleiros. Jovens, né? E dois jovens pra goleiros. Tem toda uma vida pra ficar no Vasco. E a SAF, Germano? O que tu acha dessa da SAF, velho? Não só do Vasco, não. Mas do projeto em si pro futebol. Cara, eu acredito que tem clubes que realmente necessitam da SAF. Eu concordo. Necessitam porque... Não tem outra saída, né? Não tem outra saída, Fernando. O Vasco chegou num ponto que não... O Vasco era um clube que não precisaria da SAF se estivesse com os pés no chão. Sem dívida, sem nada. Porque os recursos que entram dariam pra... Agora, com dívida fica difícil, porque você não consegue tocar o clube, cara. Com tudo que tem pra atrapalhar. Poxa, você entra 100 milhões aqui, mas você tem 200 de dívida, 300. Tem que pagar as pessoas. Isso. Então, é penhora daqui, penhora dali. Às vezes o presidente está com o Roberto Namiste, a segunda passagem do Dr. Eurico, Alexandre Campelo. Você entra um recurso pro clube, mas você tem um caminhão de dívida nas costas. As coisas são penhoradas. Você não consegue viver. O clube não consegue viver. Ele sobrevive cada dia. O Vasco pagou. Foi necessário entrar a SAF. A gente torce pra que, realmente, todos os recursos prometidos venham trazer alegria pro torcedor vascaíno, que vão fazer grandes coisas. Serão geridos da melhor maneira possível. maneira possível, assim, uma coisa positiva. Porque parece que a SAF tem um... A SAF do Vasco, não sei se é uma promessa, de quitar essa dívida do clube, né? É. Milionária. É lei. Em três anos. É lei, né? É lei, né? São cinco anos já, se eu não me engano. Cinco anos. Em cinco anos... Você tem 20% da tua receita, você tem que dirigir pra isso daí. Então, pagar de... Pô, Fernando, isso daí é uma maravilha. É uma maravilha mesmo. Pô, a SAF daqui a dez anos não vai continuar no clube. Mas tem que ter um clube zerado de dívida. Deixar o clube zerado de dívida. Então, é uma maravilha. E eu acho que outros clubes não... Acho que a maioria dos nossos clubes vão partir. Não tem, acho que, outro caminho, Fernando? É, eu também concordo contigo. Mas é por causa das receitas, né, cara? E a gente... O que eu vejo é o seguinte. É uma administração profissional. Também. Entendeu? Não é uma administração por emoção. Também. Também tem tudo aí. Entendeu? Porque antes da SAF, é exatamente isso. Os clubes grandes chegaram onde chegaram porque gastavam mais do que arrecadavam. Arrecadavam. E aí o cara não ficava preocupado porque, ó... Tá bom, vou estourar o orçamento. Vai estourar no rabo do outro. Anselmo, aí tem que tirar o chapéu para o bandeiro de melo. Tem que tirar o chapéu para o cara, pô. E não era valorizado. Rapaz, eu escutei... E não era valorizado no Flamengo. Porque ele não conquistou. O torcedor não está preocupado se está pagando em dia. Pois é. Ele está preocupado se vai ter título. Ele quer título. Se você vai endividar o clube e passar a pica para o próximo... Tudo que é mais. Eu escutei uma entrevista com o pessoal querendo fritar o Bandeira de Melo. Eu estava passando em frente ao Maracanã e indo para casa, porque eu subo o alto para ir para casa. Eu moro no Itangá. Passando em frente ao Maracanã e a rádio, não sei qual rádio, se era Globo ou Tupi, fazendo uma entrevista com... Ligado para ele, fazendo uma entrevista com o Mello. Antônio Mello. Bandeira. Bandeira de Mello. Bandeira de Mello. Não, que é torcida. O pessoal querendo o pescoço dele de qualquer maneira. O Flamengo estava lá naquela... Aí ele falou assim, a gente tem duas saídas. A que eu estou tomando de normalizar o clube, isso é falado pelo Bandeira. Não acredito. A torcida vai ter que ter paciência. Três anos, no mínimo. Três anos. Sabe que não tem, né? Mas tem que ter paciência para poder normalizar o clube. Pode vir o resultado antes disso ainda. Ou, mês que vem, eu monto uma seleção e eu devo o dobro do que eu estou devendo hoje. São as duas saídas que eu tenho. Ou eu pago a dívida do clube, eu monto uma seleção para o Flamengo, que eu tenho condição de montar, só que eu vou ficar devendo muito mais. Eu escutei isso, ele falando. E eu fui tocando o Baca também. Eu falei, caraca. E depois você vai vendo as coisas. Estou vendo os resultados, né? Três anos depois, os caras já... Hoje, o faturamento passa de um bi. Pois é, cara. Tem um bandeira aqui também. Infeligentíssimo. Não, incrível. O que ele fez com... É o que o Vasco não precisava. O Vasco precisava de ter essa gestão dessa forma. Essa iniciativa, né? Essa iniciativa de, pô, vamos acertar aqui para depois sorrir ali na frente. Mas não. Precisa de um ponto. Você pode fazer o que você quiser. Fica à vontade. Quase tudo. O maravilhoso nisso é que queriam escalpelar ele na época. E ele é meu amigo pessoal. Às vezes, nós vamos em alguns jogos. Ele é ídolo. Aí, quer dizer, mesmo a torcida que queria matar ele, hoje beija os pés de... Mas tentaram caçar ele. Não, tudo bem. E outra coisa. Ele foi candidato a deputado e não arrumou nada. Pois é. Ele não arrumou. O cara ter sido o Flamengo ter recuperado a torcida. A torcida não reconheceu o trabalho dele. Foi reconhecer algum tempo depois. Mas isso é legal. É. Maneiro. Não, sem citar nós, tem pessoas que não vão para onde ele vai. E uma outra coisa que eu até gostaria de falar pelo caráter dele, pela pessoa que ele é. Uma vez que estava chegando em um jogo com ele, meio atrasado, eu falei, por que tu não bota aqui no 2, que é o local onde entram os ônibus e tal? Aí ele falou assim, não, não. Eu coloco em tal lugar e vou para a torcida mesmo. E aí eu falei, pô, mas esse pessoal foi teu funcionário, tu não consegue colocar ele? Eu consigo colocar, mas depois vai ter a caça às bruxas para saber quem deixou eu colocar e, com isso, eu posso prejudicar um trabalhador. Olha o raciocínio do cara. Essa do deputado era para os caras levarem no colo, carregarem o cara no colo. Não, era para ter saído com 150, 200 mil votos rápido. Fácil, fácil, fácil. Entendeu? Ele foi eleito. Não, ele foi eleito nessa. Agora. Mas a primeira dele, se eu não me engano, ele teve merreca de voto. Essa seria a última, porque o Osvaldo, que é o braço direito dele, quando ele lançou a candidatura, até que eu estava com ele, eu falei, vou te ajudar. Eu não gosto de política, mas eu falei, vou te ajudar porque eu tenho bastante conhecimento. E aí o Osvaldo até falou para ele, essa é a última, se não entrar, esquece, com a idade que você está, esquece isso. E ele entrou. Mas teve o reconhecimento da torcida. Veio tarde. Veio bem depois. Veio tarde. Isso que eu estou falando. A galera espera o resultado. Pois é. Depois do resultado, aconteceu o que agora foi acontecer. Mano, a gente está aqui já há umas cinco horas, eu queria, para terminar, três perguntas para acabar. Para tu ir embora. Beleza? Se for fácil. Não, nunca é difícil. Aqui é só para você ficar feliz. Vamos lá. Estou igual o Pimentel, que cana. Está confortável? Está tudo bem? Tranquilo. A galera aqui é legal, né? Boa. Estou feliz, né? Bom demais. Dentro da tua carreira, irmão, tem um dia, um dia para esquecer? Um dia para esquecer? É. Cara, eu tenho, assim, dois. Foi não ter sido campeão do mundo pelo Vasco. Em cima disso, pelo Vasco também não ter disputado o Mundial de 2000. Caramba. Foi tão... Eu não estou falando ainda de seleção brasileira, tá, Fernando? Você campeou no mundo, não. Não. Estou falando de Vasco. Sim, sim. De Vasco. Não ter sido campeão do Vasco. Foi tão marcante assim não ter podido participar do Mundial. Foi porque... Um, eu participei e não ganhei. Sim. Eu lamento profundamente. E o outro não pude participar. Foi impedido de participar. Foi impedido. E um dia para lembrar, né? Sempre. Para lembrar? Cara, tudo relacionado ao Vasco, Fernando. Tudo relacionado ao Vasco. Sempre. Acho que foi a minha primeira partida, cara. Vestindo o caminho do Vasco, personalmente. Aquela lá no... No torneio de verão? No torneio de verão, é. Eu nunca... Tomou o frango? Não. Tomou o frango. O frango, não. O frango, ele não quer lembrar. Mas no torneio que eu fui campeão. Mas eu... Eu estreei falhando. Só que a gente ganhou o jogo. Ah! O bolo tem que ter sorte. É isso aí. Se falha, fala, caraca. Culpa dele. Vai voltar mais não. Mas aí, pô, meu primeiro título, cara. Em 92 ali. Com o Vasco. Primeiro título... Tem um Carioca, né? Carioca. Carioca. Não, e com um time... É. Timasso. Fera, né? Um time massa. William Bismarck, Bebeto, Edmundo... Timasso. Você, Luizinho, Leandro Ávila... Bebeto, acho que não estava mais. Não, já tinha saído. Não, já tinha saído. Foi Roberto Edmundo. Pô. Joguei com o Roberto, cara. Eu sei, eu sei. Pô, isso é uma alegria. Verdade. E, pô, e... Duas alegrias. Foi, assim, jogar com o Roberto, né? Pô, no último ano dele, ele é campeão invicto, foi nosso capitão. E participar da despedida dele no Maracanã também, no ano seguinte. Caramba, cara. E essa perda do Roberto também recente, né, cara? Muito doloroso. Muito ruim. Muito ruim pro Vascaíno, cara. Isso aí a gente ficou órfão, né? Verdade. Mó referência nossa. Verdade. Um cara que exalava a simpatia, né? Pô, nem fala. Pô, você trabalhou coisas, sabe? Eu tive o prazer. Eu costumo dizer que eu sou... São os dois que a gente reverencia. Reverencia. Né? Você também jogou do lado dele, que foi o Zico. Então, são os dois que a gente... Isso aí, Zico e Roberto. A gente bate continência. Não tem como, cara. Não tem como. Foram casos incríveis. E pra gente fechar, existe na tua vida uma frase, uma... Vai tomar um pesco-tapa. Tá nervoso, tá nervoso. Tá saindo lá na gravação essa porra. Poc, 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 poc. Não, a gente tomou café de novo. É, ele tá fazendo aqui, ó. Tó, tó, tó. Ele falou que tá na gravação ali, ó. Tó, tó, tó. Cara, ele tá com algum problema, cara. Depois que ele começou a dormir, ele ficou mais nervoso ainda, cara. Porra, cara. Caraca, maluco. Tem que pegar uma almofada pra ele. Existe na tua vida uma frase ou uma palavra, uma filosofia que você acredite que você colocaria numa camisa pra passar esse ensinamento pra todos os vascaínos, pra toda essa galera que te admira, que não são só vascaínos que você, como já agarrou na seleção... Cara, eu já fujo um pouco. Aí eu já vou abraçar mais a causa do esporte, Fernando. Onde você quiser. Qual você quiser. Em todas as modalidades. Que o esporte transforma vidas. Então, eu carrego essa... Eu tenho uma copinha nos cristãos chamada CG Cup. Né, pra garotada. CG Cup. Na verdade, é Carlos Germano Cup. Só que agora botou CG Cup. Pra ficar mais... Pra sair na medalha. Pra sair na medalha. CG Cup. Então, aí a ideia nossa é justamente a arbitragem que a gente convida pra participar. Porque eles usam essa frase nas camisas, né? O esporte transforma vidas. E é verdade. Eu concordo. Transformou a tua. De vários. Transformou a minha. Todos, todos, todos. E de muita gente. Impressionante. E é o esporte. É legal você dizer que é o esporte. Não precisa ser futebol. Não. Qualquer esporte. Transforma qualquer esporte. Transforma a vida da galera. Maravilhoso. E o Germano, galera, ele é subsecretário de esportes do Estado do Espírito Santo. Isso. Tem a Copa CG Cup. CG Cup. Que vai rolar quando? Esse ano deve começar agora em julho. Um pouquinho atrasada, mas o pessoal cobra pra caramba, né? Tem a cidade? Vai ser ou ele é... É bem provável que seja em Barra de São Francisco. Você é de Barra de São Francisco e... Prefeito lá... Adjacências. Prefeito Vascaíno, Enivaldo Zanjo, amigão. Então. CG Cup. Vambora, galera. A gente fez a final lá no ano passado. Levou o Vasco. É mesmo? Só por causa do Enivaldo. É o prefeito. O Vasco foi campeão das duas categorias. Esse ano vai de deve de novo, será? Não. Só se for pra final. Só se for pra final. É. Pô. Maneiro pra caramba. E como é que te encontra Germano nas redes sociais? É c.germano01. Instagram. Brinca com ele aí. C.germano01. 01. C.germano01. Galera, vai lá. Pode falar o que você... Quase tudo, né? Que você quiser curtir um pouquinho da vida do Germano que ele faz. Às vezes quando eu dou umas olhadinhas lá, tem. É legal. Tu que faz ou as suas filhas que fazem? Não, minha filha que toma conta. É. É isso que ela fala, certeza. E ela me dá dúvida direto. Porra, tu é muito devagar, pá. Movimenta seus negócios. Tem que ter... Bota o... Errado. Não tem ponto. Tem não ponto não. C.germano. C.germano01. 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 Galera, vamos lá. C.germano01. Vamos invadir lá. Mas todo mundo bonzinho, falando coisa boa, curtindo a vida do Germano que é legal. Pra caramba. Quer perguntar alguma coisa pra ele, Patrick? Não. Você quer perguntar? Não, eu sim. Não, eu sou do técnico. Vai, tá bom. Tá bom. Ou foi o jogador, tipo, quando ia chutar pro gol, tu falava, caraca, esse cara vai dar um trabalho. Romário. Pega ele, pega ele. Romário. Eu joguei... Não joguei com o Romário. Joguei só na seleção. Sim. Joguei do lado do Romário, só na seleção. E contra várias vezes. Nossa, não é nem uma pergunta. Foi a última pergunta. Qual é a narrativa aí? Como é que foi esse frango que tu fala tanto que... De bons... Não, não foi uma falha. Não, não foi pra ele e não foi pra gente. Não, na verdade, frango eu tomei quanto o bangu. Não, não. Não foi estreia. Foram poucos que eu lembro, tá vendo? Você falou um estreia. Então, o que acontece? O que aconteceu? O que foi esse frango? O que, né? Conselheiro Galvão. Teu parceiro veio contigo. Não, não, mas é legal. Não, é porque às vezes o que é frango pra ele não é pra gente. Conselheiro Galvão. Pelo nível que ele está aí, né? Três horas da tarde, Conselheiro Galvão. Tava fresquinho. A galera não entende. E ali na social, o sol some ali atrás da social. Sim. No segundo tempo. Sim. Pô, bola cruzada. Da social pra cá. Fernando, só viu um negócio preto vindo. Pô, vou deixar bater. Ficou no chão, pego aí. Quando eu deixo bater aquela cara no chão, eu brujico. Pimba. Boa tarde. Só deu um biquinho pra dentro, cara. Só um biquinho assim, cara. Bola nem bateu na rede. Boa tarde. Eu com cara de bunda, né? Pô. É, mas vai falar lá. Tá na arena? Tá na arena pra ser. Não, só acho que a gente virou o jogo. Aí não tem... Ninguém quer saber como que foi o gol. Eu do Bangu. Do Bangu também, assim, foi pior ainda. Porque foi um cruzamento normal do Frank, que jogou no Fluminense. Ponta. Macula. Macula. Chega na minha cara e testa. Então tava o Sorato. Porque o Sorato jogou com o Macula no Bangu. Não, foi... Logo depois o Macula veio pro Vasco. Isso foi em 90 e... Cara, em 92, 3, 4, não sei quando... 3, eu acho. Não, mas então o Sorato teve no Bangu já no final. No final, no final, é. Foi no final, é. E tava o Macula também. Aí cruzamento, Macula, toma, cabeça. Fernando, só aquele cabeceio, aquela bola morta, ela quica no gramado e vem na minha mão. Mas fraca. Cabeça já pensando onde eu ia meter a bola. Olha, eu já tava... Segura a chichar. Pô, não, segurar não. Já ia meter no lateral aqui pra sair jogando. Quando eu fiz assim que eu fiz aqui, a bola caiu atrás aqui. Só caiu atrás da linha. Como eu morreu? Puf, atrás da linha. Ficou ali atrás da linha. Nem bateu na rede, cara. E tu era garoto ainda? Ou não? Não, já tava jogando porcional, já. Já tava jogando já, normalmente. Caraca. Pô, caraca. Cara de cachorro. Pô, cara de cachorro. Torcida. E aí, pô, e... Lá em Bangu? Lá em Bangu. Fresquinho também. Fresquinho também. O negócio era o calor, né? Tava muito calor. E como o castigo vem a cavalo, Frank chuta outra bola no meio da rua, né? Isso o jogo tá um, a gente foi e empatou e tal. Frank chuta outra bola no meio da rua, cara. Fernando, ela aqui, o garra ela aqui, ó. No pescoço. Por isso ela passava. Só faltava tomar isso daqui também. Aí, olha pro cachorro. Pra não terminar, só no Franco, qual foi a maior defesa que tu fez, que você acha? Tirando as do Jô de Ivã. O Jô de Ivã é mais em treino. Um a outro no jogo. É, mas... Cara, é muito difícil, assim, de... Eu vi uma defesa tua aí, tava olhando a tua capivara aí, vi uma defesa tua num jogo contra o River. Ah, de falta, né? Do Galeardo. Foi. Também. É, aquela ali, a gente saiu dali com 1 a 0, né? A gente vai decidir na Argentina. Que bom, se toma ali, a gente encrencava lá. Foi na Libertadores, isso? Libertadores. Libertadores, São Januário. Quanto é que foi esse jogo? Foi 1 a 0. 1 a 0. É. E aí a gente foi decidir lá. Decidi lá, a decisão foi lá. Mas foi de falta. Nesse jogo eu tava 40 dias sem jogar. Tinha voltado da Copa. Caraca. Aí fui direto pro jogo. Ah, vamos jogar, vamos embora. Pô, parecia que tava treinando todo dia. Porra. Pegar a bola daquela. Treinando tava, só não tava jogando, né? Porra, maneiro. Foi legal, foi legal. Porra, parabéns. Quer perguntar uma coisa pra ele, Maíra? Quer perguntar mais alguma coisa? Quero agradecer a galera que tá aqui, como sempre. Minha rapaziada. Agradecer. Sérgio? Sérgio? Ferreira. Ferreira? Caralho. Ferreira. Quase que tu acerta. Pô, não, tudo a ver. Podia ser Sérgio Ferreira. Ferreira, obrigado pela presença, obrigado por ter vindo aí, pelo carinho. Quero agradecer a todo mundo que, mais uma vez, ficou conosco até aqui. Não agradece quem não se inscreveu, não, tá? Chegou. Agradeço você também. Eu tô um cara policial bom e policial mal. Quem não se inscreveu, não agradece, não. Mas o cara que tá ali, agora que você falou isso, ele vai estar inscrito. Aí tu agradece. Vai deixar o likezinho lá, vai compartilhar, vai clicar no sininho pras notificações. Agradecer a todos vocês que estão com a gente todo esse tempo em volta dessa fogueira aqui, que eu tenho uma honra e o prazer de receber cada ser humano que vem aqui doar o seu tempo, contar a sua história. E esse cara aqui é um cara que eu admiro pra caramba. Eu era garotinho quando ele jogava, mas tive o prazer de trabalhar com ele. Pô, tu chamou de velho. Tu vem pra sacanear o nosso computador. Mas é verdade. Tu vem pra falar do gol que você fez no cara. Eu fiz dois gols nele. Dois? Não, eu só lembrava de um. Já vieram dez. Aí tu vem e você é um cara de idoso. Não, não, não. É verdade. Eu já admirava o Germano pra caramba e poder te receber aqui. Apesar do nosso amigo Bruno Coeve dizer que você não ia vir. Não, eu tava pra encontrar ele agora, né? Depois eu... Ah, é? Porque ele tem um amigo treinador que ele deixa tudo pra encontrar esse amigo treinador. Aquele que treinou o Vasco. Entendeu? Ah, é? É, é, é. Ah, sim. Esse aparece e ele larga tudo. Não, larga tudo. Ele e o Celsinho, né? É, é isso aí. Deixa a esposa em casa, larga tudo. Dorival não pode aparecer aqui no Rio que ele fica assanhado. É, é isso. O Celso aparece aqui e ele fica maluco. Ele fica, larga tudo, não fala com ninguém. Não, Dorival é gente boa pra caramba, cara. Demais, cara. Um treinador incrível e um ser humano fera demais. Obrigado, doido. Mais uma, germano. Muito obrigado, irmão. Obrigado. O cara, parabéns. Muito obrigado a te ver. Parabéns. Parabéns pela tua história. Parabéns. Muito maneiro mesmo. Obrigado pelo convite, cara. Um prazer te receber, galera. Um beijo a todos vocês. Acabamos de ter a presença aqui. Figura ilustríssima que já sentou nessa cadeira. Felipe Ximenez. Obrigado. Que legal, cara. Legal, legal mesmo. Legal, cara. Que bom te receber. Um beijo pra todos vocês, galera. Fechando com chave de ouro com a presença de Felipe Ximenez no Storycast. Fomos, galera. Valeu.